Sessão do CNMP, quarta sessão ordinária de 2018, eu dou as boas-vindas a todos os conselheiros e à ilustre secretária, doutor Nedens, ilustres advogados aqui presentes, ilustres procuradores-gerais aqui presentes. Consta nas bancadas de vossas excelências as atas da segunda sessão e da terceira sessão ordinária. Para aprovação, como de praxe, nós temos até o final da sessão para colher alguma observação, retificação ou alteração. Não havendo, serão consideradas aprovadas. Senhor presidente. Pois não. Com licença. Pois não, doutor Luiz Fernando. Tomando conhecimento das deliberações da vida nas sessões anteriores, em que infelizmente eu não pude estar presente, conforme já havia justificado, eu verifiquei um arquivamento monocrático de uma RD, uma RD de número 1138, 2017, por parte do nosso ilustre corregidor nacional. Já tive a satisfação de alertá-lo que esse caso é emblemático e eu gostaria de, nos termos do regimento interno, requerer o desarquivamento dessa proposição, a fim de que ela possa ser distribuída para um conselheiro ou revisor e possa eventualmente vira a ser debatida aqui no plenário. O motivo, e eu justifico a minha manifestação nesse momento, é que essa RD pontualmente tratava de publicação feita na rede social Facebook a respeito de um processo que tramitava em segredo de justiça, da qual o membro em questão havia atuado em momento anterior. Então, me parece que os limites dessa... de como o membro... o que o membro pode colocar em suas redes sociais, particularmente quando o processo em questão tramite em segredo de justiça, deve ser discutido, deve ser objeto de uma reflexão mais aprofundada por esse conselho. por isso que requer a vossa excelência o desarquivamento da RD 1138-2017, a fim de ser distribuída para um conselheiro ou revisor. Muito obrigado. Está feito o registro e será adotada a providência e o procedimento seguindo o regimento em seguida com a designação de um revisor. Pois não. Pela ordem. A gente, então, o plenário já deliberou aí, porque o regimento... vamos já ter essa como a proposição e... Desculpe, conselheiro Cacheta, desculpe. O cabineiro talvez ouviu o plenário, não é isso? Acho que não... é isso que eu entendo, conselheiro Sebastião Cacheta. Você acha que deveríamos ouvir o plenário, é isso? É pelo... o regimento, ele... o artigo 23, ele diz que a deliberação do plenário... Bom, poderá... O conselheiro tem os direitos propor ao plenário a revisão do arquivamento do feito. Aprovada a proposta de que trata o inciso 13 desse artigo, o plenário designará o conselheiro relator, observada, posterior compensação, que apresentará suas conclusões. Então, aqui a gente já... já essa proposta é para a gente deliberar agora. Perfeitamente. Está em discussão, então, a proposta do conselheiro. Se o plenário considerar já suficientemente fundamentada na proposição oral, considerando desnecessária uma proposição escrita, Há alguma divergência? Então, eu proclamo o resultado. O plenário, a unanimidade, acolheu a proposição, devendo ser observado o contido no artigo 23, inciso 13 do regimento interno do CNMP. Que aí diz que o plenário designará o revisor. É a distribuição, imagina, não é? A distribuição, imagina, não é? Diz que o plenário designará o conselheiro. Diz que o plenário designará. O regimento diz que o plenário designará. Eu sugiro que o plenário, então, recomende que faça a distribuição aleatória. Então, o plenário decide que o conselheiro revisor seja sorteado na distribuição aleatória, como costuma acontecer. Na verdade, senhor presidente, o Corregedor Nacional, ele propôs esse regimento, esse artigo realmente não é um artigo muito claro, e ele propôs, ainda na composição passada, uma regulamentação desse artigo via resolução. Eu sou o relator desse feito e trarei o mais breve possível. Excelente. Você. Bom, é... Então, agora, na sequência, é a monocrática de outro momento. Isso aí. Bom, cumprimento a presença da ilustre representante da OAB, que nos premia com sua presença e sua inteligência. Em cumprimento ao disposto no artigo 43, práctico segundo o regimento interno, informo que a Secretaria-Geral encaminhou a todos os conselheiros e, em meio, o relatório das decisões monocráticas de arquivamento, totalizando 21 decisões proferidas, publicadas no período de 27 de fevereiro de 2018 a 12 de março de 2018. Informo ainda que, conforme deliberado na 23ª Sessão Ordinária de 2014, a Corregedoria Nacional encaminhou o relatório das decisões de arquivamento publicadas no período de 27 de fevereiro de 2018 a 12 de março de 2018, totalizando 38 decisões. Tenho a satisfação de registrar aqui a presença do ilustre Procurador-Geral de Justiça do meu Estado, Francisco Seráfico Ferraz da Nóviga Filho, Procurador-Geral de Justiça na Paraíba. O doutor Ângelo Fabiano Farias da Costa, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, também para a Ibana, meu querido amigo. Ao lado do doutor Antônio Pereira Duarte, ex-conselheiro deste Egrésio Conselho e procurador da Justiça Militar, e também um amigo querido a quem cumprimento com muito afeto. Informo, por indicação dos respectivos relatores, ficam adiados os seguintes itens. Processos eletrônicos 33, 49, 52, 69, 73, 81, 97, 100, 104 e 107. Indago se há mais algum item a ser adiado. Excelência. Dos eletrônicos, primeiro. Eu não consegui acompanhar a sua leitura. Então, de toda forma, peço, se não está na relação, o adiamento do 71 e do 101. O 71 não estava e o 101 também não estava. Excelência, então peço a retirada de pauta dos dois. Perfeitamente. A retirada de pauta, aí é na sequência. Aí é na sequência. O meu adiamento. Excelência. Presidente. Esses foram os... Doutor Leonardo, os 71 e os 101, Vossa Excelência, adia ou retira de pauta? Não, retira de pauta. Ou então, logo, pronto. Excelência. Pois não, doutor Lauro. Números 90, 91, 92, 93, 94 adiados para... E os 102. E os 102, ou seja, 90, 91, 92, 93, 94 e... 102. E 102 adiados. Adiados. Mais algum adiado? Bom, também por indicação dos relatores, ficam retirados de pauta os seguintes itens. Os processos físicos, o número 4. Os eletrônicos, o 51, 101 e 103, além do 71, que acaba de ser anunciado pelo doutor Leonardo Arcioli. Mais algum? Então, esses são, portanto, os itens retirados de pauta por indicação dos relatores. indagos dos ilustres conselheiros se há alguma prorrogação de PAD a ser feita. Sim, presidente. Pois não, doutor Silvio. Pois não, presidente. O PAD 679-2017-92, o PAD 714-2017-82 e o PAD 902-2017-00, prorrogação por 90 dias, a contar do dia 18 de março, presidente. A contar de? A contar de 18 de março. 18 de março. Presidente, só esclarecimento. O 51 foi retirado de pauta? O... Sim. Obrigado. Algum outro PAD que se necessite de prorrogação? Sim, senhor presidente. O PAD número 1.01-113-2017, prorrogação por 90 dias também. Qual o número, por favor? 1.01-113-2017. Por 90 dias, a partir de? A partir do término da sua data final, seria, me parece, 5 de abril. 5 de abril. Mais algum? Sim, senhor presidente. Pois não, doutor Silvio Baixão. O PAD 1.00574-2017-84, por mais 90 dias, a partir de 19 de março. Pois não, conselheiro Sebastião Castilho, mais algum outro? Não, senhora. Então, há alguma divergência? Então, o Conselho, por unanimidade, decidiu pela prorrogação de prazo por mais 90 dias, nos termos propostos pelos respectivos relatores. Indago-se, do ilustre corredor, se alguma prorrogação de sindicância a ser feita e já se sinta à vontade, doutor Rochadel, para utilizar esse espaço para fazer suas comunicações e... Senhor presidente, obrigado. Não tem nenhuma prorrogação. Inicialmente, eu quero pedir a Deus que nos abençoe a todos, que nós possamos realmente, nessa sessão, fazer justiça, sempre pedindo a presença de Deus. Quero fazer um cumprimento ao PJJ, doutor Francisco, que está aqui presente. Um cumprimento ao doutor Duarte, nosso eterno decano, nosso guia, nosso líder espiritual e intelectual. Vê-lo aí, depois de tantos anos aqui, convivendo nessa bancada, é motivo de muita honra e de muito orgulho. Saiba o senhor, que o senhor é referência para todos nós. Também o doutor Ângelo Fabiano, da NPT, um homem que também é referência para nós, de liderança, homem íntegro. A doutora Cláudia Chagas, cujos votos ainda nos apontam o caminho e nos iluminam aqui, viu, doutora? Que bom que a senhora está aqui. A senhora é motivo de inspiração para todos nós, para mim, particularmente, e ainda colo muita coisa lá dos seus votos e dos seus processos. Muito obrigado pela inspiração que a senhora é para todos nós. Quero cumprimentar os membros da equipe da Corregidoria Nacional. Não vou citar nomes, mas quero dizer a vocês do orgulho que eu tenho de cada um de vocês, da satisfação. São mais de 20 membros do Brasil todo, dos diversos ramos, dos ministérios públicos que trabalham conosco. Homens e mulheres íntegros, honestos e preparados. Eu tenho muito orgulho de vocês. Quero cumprimentar o presidente, cumprimentar a doutora Sandra, da UAB, e também a nossa secretária, doutora Adriana. Eu gostaria de fazer alguns breves comunicados. O primeiro, um ofício endereçado, a sua excelência, a presidente do Conselho, em que nós informamos o início de funcionamento de módulos de correções e inspeções, bem como o acompanhamento de decisões dentro do sistema aéreo no âmbito da Corregidoria Nacional. Em obediência ao disposto no artigo 39 da Resolução CNMP 119, de 24 de fevereiro de 2015, a Corregidoria Nacional implementou, no último dia 2 de março, o módulo para correções e inspeções dentro do sistema aéreo. E logo na sequência, em 2 de abril, promoverá a implantação do módulo para acompanhamento das decisões. Assim, a próxima correção temática, que ocorrerá no próximo mês de maio, no Estado de Segipe, será realizada integralmente de forma eletrônica, desde o seu planejamento até o acompanhamento de eventuais decisões desse respeitável plenário. Tais implantações são melhorias no sistema de processo eletrônico do Conselho Nacional do Ministério Público, que se encontra em sua segunda fase de implementação, cujas funcionalidades que auxiliarão em muitos trabalhos da Corregidoria Nacional e dos diversos usuários externos. Como é sabido, o desenvolvimento de qualquer sistema é algo duradouro e contínuo, que deve ser aprimorado de forma constante para os seus usuários. Por isso, reforçamos a necessidade de manutenção do sistema aéreo, ferramenta tecnológica que foi criada, desenvolvida e implantada por esta Casa, visando atender às necessidades de cada um dos setores. Bom, então, o início do sistema foi implantado de forma modular, com regulamentação provada pelo Plenário do Conselho Nacional, resolução 119, em obediência ao artigo 163 do Regimento Interno desta Casa, e foi iniciado em 1º de abril de 2015. Até a presente data, continua em fase de melhorias e implantação de novas funcionalidades. Como dito, a atividade FIM, no âmbito da Corregidoria Nacional, apresentará ganhos reais com o novo módulo, ao permitir o fluxo dos procedimentos internos de forma absolutamente eletrônica. Essa funcionalidade propiciará notórias facilidades aos usuários externos, que poderão conhecer, consultar e responder aos processos de forma célere e eficiente, sem contar com a inegável economia gerada pelo processo eletrônico. Essa é uma primeira comunicação. Gostaria de dizer que, no Estado do Pará, nós tivemos um encontro regional com membros em estágio probatório, no dia 9 de março de 2018, com a participação dos membros do Ministério Público do Estado do Amapá e do Estado do Pará. Informar também que realizamos a correção no Pará, de 4 a 8 de março. Agradecer a presença dos conselheiros que nos acompanharam. Dizer que foi um motivo de muita honra tê-los no Estado do Pará, para que vocês possam realmente acompanhar, ver como é que as coisas transcorrem. Dizer que eu voltei de lá muito emocionado. Um estado de grandes distâncias, de colegas que se sacrificam, que ficam, às vezes, 30 horas num barco para chegar em algum lugar, depois ainda tem que pegar a estrada. Colegas que já tiveram malária várias vezes. Um estado de gente bonita, um estado maravilhoso. Então, eu quero agradecer, dizer que voltei de lá muito emocionado. e confiante na importância do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público. Seja para detectar as coisas boas que estão acontecendo lá, seja também para, eventualmente, apontar correções de rumos. Nesse sentido, eu quero agradecer ao doutor Gilberto Valente, procurador-geral, e ao doutor Jorge, o corregedor, pela maneira como nos receberam. Gostaria de prestar contas a esse plenário de duas correções que nós realizamos. A primeira no estado da Paraíba, municípios visitados, 37. Alagoinha, Lagoa Grande, Alhada, Bananeiras, Barra de Santa Rosa, Baiecos, Boqueirão, Caporão, Cabaceiras, Cajazeiras, Campina Grande, Catolé do Rocha, Cruz do Espírito Santo, Cuité, Guarabira, Guarinhem, Esperança, Itabaiana, Jacarau, João Pessoa, Lucena, Mamanguá, Pipatos, Pedras de Fogo, Piacó, Pilar, Pir, Pirituba, Pombal, Queimadas, Rio Tinto, Santa Rita, Sapé, São Bento, São José de Pirã, São José do Rio Peixe, Solana e Souza. Número de unidades correcionadas na Paraíba, 203. MPE, 181. MPF, 18. MPT, 4. Equipe da Corregedoria Nacional, 40 pessoas. Gastos com visita prévia, R$ 10 mil, e com execução das atividades, R$ 245 mil. Correção geral no estado da Paraíba, comparando com 2010. Em 2010 foram visitadas 146 unidades, agora, em 2017, 203. Em 2010 foram visitados três municípios, agora 37 municípios. E em 2010 a equipe da Corregedoria contou com 23 pessoas, e agora com 40 pessoas. Quero prestar também contas a esse plenário da Correção Geral no estado do Amazonas. no período de 4 a 8 de dezembro de 2017. Municípios visitados. 20. Alvarães, Atalaia do Norte, Altaz, Benjamim Constante, Careiro Castanho, Careiro da Vazia, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto de Eva, Silves, Tabatinga, Tefé, Uariani, Urucará e Urucurituba. Número de unidades correcionadas no estado do Amazonas, 206. Ministério Público Estadual, 170. Ministério Público Federal, 18. MPT, 4. MPM, aliás, MPT, 14. MPM, 4. Equipe da Corregedoria Nacional, 40 pessoas. Correção Geral no estado do Amazonas. Visita prévia, R$ 15 mil e, com a execução das atividades, gastamos R$ 286 mil. Comparando o gasto de 2009 com 2017, em 2009 foram visitadas 102 unidades, em 2017, 209 unidades. Em 2009 foi visitado um município apenas, em 2017, 20 municípios. Em 2009 nós fomos com 24 pessoas, e agora com 40 pessoas. A esse propósito, na última sessão do Conselho Superior do Ministério Público Federal, uma procuradora de justiça, de nome Lindora Maria Araújo, afirmou o seguinte, e estou encaminhando as providências que adotei a partir da afirmação dela. Conselheira Lindora Maria Araújo, o tempo da fala lá, duas horas, 40 minutos e 44 segundos. Eu queria falar rapidinho o seguinte, primeiro que eu acho um absurdo do que o CNMP tenha feito, muito menos fazer uma requisição para a procuradora-geral, que é a presidente do CNMP. Quer dizer, é tão absurdo que eu não consigo nem digerir essa situação. E esse senhor que é corregedor lá, vocês devem ter lido em jornal, porque eu li em jornal, ninguém me contou, que fez uma correção lá no Amazonas. Vocês devem ter lido, gastou R$ 400 mil, tirou foto em barco, fez uma situação que o CNMP gastar R$ 400 mil numa correição no Amazonas, deve ter sido um absurdo. Então, só aí já tem uma improbidade, no mínimo, levando muita gente. Prestei contas a esse plenário, estou encaminhando cópia da degravação dessa fita e da afirmação de sua excelência para o corregedor substituto, a fim que ele tome as medidas pertinentes. Ainda com relação à sessão do Conselho Superior do Ministério Público Federal, tenho a narrar que ingressei com um procedimento de controle administrativo, que deve estar sendo distribuído a um de vossas excelências, a partir do que foi discutido lá na sessão extraordinária daquele órgão colegiado, realizado em 2 de março de 2018. Então, no PCA, eu trago a transcrição de tudo o que foi discutido. Gostaria de pontuar algumas questões aqui antes de entrar especificamente no ponto principal. O primeiro, da transparência das atividades da Corregedoria Nacional. Diz o nosso doutor Luciano, afirmou lá que o Corregedor Nacional deve ser o primeiro a dar o exemplo da transparência e da necessidade do que ele solicita. E eu agradeço ao doutor Luciano porque foi exatamente isso que nós fizemos e é exatamente isso que nós fazemos aqui diariamente, prestar contas do que nós fazemos, com detalhes. Quero dizer que, nessa questão específica de gastos, a Corregedoria Nacional pede diárias de passagens. Nós não mexemos com dinheiro, não mexemos com um real. Toda a solicitação é feita para a presidente, para a presidente do CNMP e para a secretária. As passagens são comprovadas com bilhetes eletrônicos e as diárias pelo período que a pessoa permaneceu lá. Então, essa transparência, ela realmente existe e eu agradeço essa manifestação do nosso querido doutor Luciano. Assim, importa esclarecer que o calendário da correção ordinária realizada nas unidades do Estado do Pará foi comunicado ao plenário desde o órgão de controle nacional na 24ª sessão ordinária de 2017, assim como encaminhados a todos os conselheiros nacionais. Então, dentro desse processo de transparência, tudo o que nós fazemos, nós comunicamos previamente e mais do que isso, nós convidamos os conselheiros para estarem conosco. O passeio de barco que recebe a sua excelência foi com um barco público e foi para visitar um município distante de Manaus que nunca tinha sido visitado por um corregedor. Nós visitamos o decano daquela instituição, um homem com 30 anos de ministério público que se recusa a ir para Manaus para servir aquela comunidade. E nós fomos lá, num sol muito quente, com muita honra, com muito orgulho, representando o CNMP para dizer que o CNMP chega nos rincões mais distantes. E, quando nós chegamos lá, chorava ele, chorávamos todos nós pela emoção de ver uma promotoria pequenininha no meio da Amazônia e ele mostrava as marcas de água na parede. Ele disse, aqui, quando o rio enche, eu tenho que subir os móveis todos. Voltou conosco muito emocionado. Então, essa afirmação merece ser rechaçada também. Ainda com relação à transparência, não resta dúvida que as atividades desempenhadas pela Corregidoria Nacional do Ministério Público, por expressa previsão normativa e no desempenho da função executiva do plenário, são realizadas de forma transparente, com a ampla divulgação do calendário semestral e atual de correções ordinárias e com a prévia comunicação à autoridade máxima do órgão a ser fiscalizado. Segundo, questão que foi discutida, terceira questão que foi discutida nessa sessão do Conselho, diz respeito à solicitação de indicação de membros do Ministério Público Federal da requisição realizada em tempo hábil. Lá, foi dito que nós não teríamos requisitado em tempo hábil. Tentarei demonstrar aqui, isso foi afirmado pela nossa presidente, que disse, a solicitação encaminhada ontem à noite para o conselheiro Mário não indica nome de ninguém. Na verdade, a portaria já tinha sido expedida há algum tempo. Fizemos um ofício para a procuradora, para a PGR, por uma questão de deferência, de educação, mas o mesmo ofício, o mesmo encaminhamento que foi dado para todos os ramos do Ministério Público, foi dado para o Ministério Público Federal. E também diz aqui o nosso doutor Luciano Marismai, querido amigo, a quem eu reitero o respeito e a consideração pela maneira educada, gentil e com que trata a todos nós e é assim que eu quero tratar o senhor. Tenho muito respeito e muita consideração pelo senhor. É recíproco. Diz o doutor Luciano, a solicitação chegou ontem à noite, ontem à noite, quinta-feira à noite, para uma correção que começará na segunda-feira. Essa informação é equivocada já há muitos dias, há muitas semanas, há meses que nós tratarmos dessa questão com o Corregedor Local. Os nomes foram indicados pela Corregedoria Local. Então, não houve esse encaminhamento de última hora. O que houve foi um indeferimento por parte da Secretaria-Geral da liberação dos nomes que deveriam ser submetidos ao Conselho Superior do Ministério Público Federal. O próximo item que eu queria abordar aqui, também abordado nessa sessão, foi da possibilidade de a Corregedoria Nacional – eu estou resumindo, evidentemente, que o PSA está à disposição de vocês, está encaminhando para todos os gabinetes dos conselheiros e aborda essas questões todas – da possibilidade da Corregedoria Nacional solicitar informações sobre feitos disciplinares em andamento no âmbito do Ministério Público Federal. O que disse a doutora Luísa Cristina Fonseca, subprocuradora da República? Vou ligar hoje para o Corregedor Nacional para saber por que ele está fazendo esse pedido, por que é, o que é que ele está fiscalizando. E disse a doutora Raquel, é fato que esses sucessivos pedidos de informação, eles têm sido enviados para cá e não raramente subscritos por promotores auxiliares da Corregedoria Nacional, não exatamente pelo próprio Corregedor. Tem chegado tanto para os conselheiros como para mim, também pedidos de informações sobre processos em tramitação disciplinares, em trâmite aqui neste Conselho, e eu, conselheiro Mário Bonsaga, fiel no entendimento de que não devo prestar contas, porque, se não estou sendo correcionada, tenho apenas acentuado essa condição de não estar este Conselho, no meu entendimento, sob o órgão sujeito à correção do Corregedor Nacional. Então, essa afirmação feita em sessão pública do Conselho, contraria toda a jurisprudência do Conselho Nacional do Ministério Público. Nós, na verdade, todos os órgãos do Ministério Público brasileiro estão sujeitos ao controle externo do Conselho Nacional do Ministério Público, inclusive a Procuradoria Geral da República, inclusive o Colégio de Procuradores do Ministério Público Federal, inclusive o Conselho Superior do Ministério Público Federal. Nos últimos anos, na última composição, foram feitas correções lá, no gabinete do Procurador-Geral. Então, essa informação não procede, estou deixando claro que esse não é o entendimento da Corregedoria Nacional e que esse não é o entendimento do Conselho Nacional do Ministério Público. Se quiserem mudar a lei, se quiserem mudar o regimento, o caminho está aí, o caminho do Legislativo. Hoje, nós temos uma jurisprudência consolidada aqui. Ninguém, absolutamente ninguém, está imune à fiscalização do Conselho Nacional do Ministério Público. Só existe uma possibilidade, é a questão disciplinar, e essa nós não discutimos. No aspecto disciplinar, nenhum conselheiro, e tampouco a nossa presidente, ou o nosso presidente, está sujeito à fiscalização da Corregedoria. Mas o funcionamento do dia a dia, o encaminhamento, a aquisição de bens, a aquisição de materiais, essas funções administrativas são correcionadas para todos os ramos do Ministério Público, seja dos Estados, do MPT, do MPM, do MPDFT e também do Ministério Público Federal. Ainda com relação a essa questão, quero dizer o seguinte, corroborando esse entendimento, ressalto-se que a Corregedoria Nacional do Ministério Público realizou inspeção no gabinete do Procurador-Geral da República no mês de abril de 2016, sem que fosse realizado qualquer questionamento acerca da suposta ausência de atribuição para a realização de tarefa pelo Corregedor Nacional. Então, essa discussão que foi travada lá, ela é contrariada pelos fatos. Nós temos realizado correção, a Corregedoria Nacional tem realizado correção no Ministério Público Federal e em todos os seus órgãos. Outro item que eu queria abordar aqui, da possibilidade de realização de correções e inspeções nos órgãos administrativos presididos pelo Procurador-Geral da República, que é um item que tem ligação com o anterior. Diz o doutor Oswaldo Barbosa, Corregedor-Geral do MPF, na minha opinião, órgãos presididos pela Procuradora-Geral da República não são correcionáveis pelo CNMP, por nós e muito menos pelo CNMP. Não é esse o entendimento do plenário, não é esse o entendimento consolidado aqui. Diz a doutora Luísa Cristina Fonseca, não cabe de forma alguma correção do CNMP aqui na PGR, no gabinete da PGR e em qualquer outro órgão presidido por ela como esse órgão superior. Na terça-feira anterior a essa sessão, eu tive o prazer e a honra de ser recebido por sua excelência a nossa presidente e tive a oportunidade, ela teve a oportunidade de externar esses pontos e eu disse para ela que externaria em plenário os meus pontos também, o meu entendimento, que é esse que eu estou neste momento passando para os senhores, que é o entendimento da jurisprudência construída aqui no CNMP ao longo dos anos. Outro sim, importa ressaltar que a Corregedoria Nacional do Ministério Público em abril de 2016 realizou inspeção em diversas unidades do Ministério Público Federal. Reproduzimos a seguir os seguintes passagens do relatório conclusivo. de inspeção, o que foi devidamente aprovado pelo plenário do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, o plenário aprovou aqui, para os órgãos da administração superior do Ministério Público Federal, determinação ao Conselho Superior do Ministério Público Federal para que o time, a normatização da Lei nº 13.024, determinação ao excelentíssimo Corregedor-Geral do Ministério Público para que nos ofícios em que titular esteja em afastamento de longa permanência seja substituído de forma contínua, determinação ao Conselho Superior, Recomendação ao Conselho Superior. Enfim, tanto pode e tanto é realidade que nós fizemos e que este plenário expediu uma série de recomendações. Recomendação ao Conselho Superior do Ministério Público para que promovam o aprimoramento da sistemática de controle, pertinência e retorno institucional nos afastamentos dos membros do Ministério Público Federal para a realização de cursos. ofício ao excelentíssimo Procurador-Geral da República para a ciência das sugestões referidas pelos membros, etc, etc. A nossa realidade não é essa que foi discutida pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal na última sessão em que suas excelências realizaram. Outro item que eu queria colocar e deixar bem claro aqui para todos os conselheiros e também para todos que nos ouvem é o seguinte, da ausência de ascendência hierárquica do chefe do MPU sobre esta corte administrativa do CNMP como órgão de controle externo do Ministério Público e na aplicabilidade do decidido pelo STF na DEI 3367. Vou dizer o que foi dito lá. Eu acho um absurdo que o CNMP tenha feito muito menos fazer uma requisição para a Procuradora-Geral que é a presidente do CNMP. Quer dizer, é tão absurdo que eu não consigo nem digerir essa situação, disse a doutora Lindora. E disse mais, acho que lá naquele CNMP tem que chegar e ser assim, eu mando nesse conselho e botar ordem naquele povo lá que realmente não respeita ninguém. Não tomei nenhuma providência com relação a essas afirmações de sua excelência e não tomarei o plenário que poderá tomar depois. Mas, quem preside o Conselho Nacional não pode ser objeto de requisição. O presidente do Supremo preside o CNJ, o CNJ não tem poder de correção sobre o Supremo, isso é decisão tranquila. Aí eu me pus a meditar. E nós, para que serve a gente mesmo? Nós somos o Ministério Público perante o Supremo, perante o STJ, e na nossa lei, a Lei Complementar 75, está expresso em todas as leis também, a Lei Orgânica Nacional, a Lei 8.625, por aí afora, que nós temos as mesmas prerrogativas que os membros do Poder Judiciário perante os quais nós oficiamos. Isso, quem disse, foi o Subprocurador-Geral da República, doutor Brasilino. Eu aqui aponto e transcrevo aqui a decisão do Supremo, deixando bem claro que a equiparação dos subprocuradores aos membros do Supremo, ela não encontra guarida nem no próprio Supremo. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão do Poder Judiciário, é um órgão hierarquizado, está dentro da estrutura do Poder Judiciário, o CNMP não está. Então, essa afirmação de que haveria uma hierarquia. Tem-se, portanto, que o órgão máximo do CNMP é o seu plenário. E eu queria dizer isso para vocês. Se vocês pegarem o nosso organograma, vocês vão encontrar o plenário e, abaixo do plenário, todos os órgãos. Os conselheiros, as comissões, a Corregedoria, a Presidência, todos nós temos que nos submeter à maioria do que for decidido aqui. Tem-se, portanto, que o órgão máximo do CNMP é o seu plenário, que, por determinação constitucional, possui composição heterogênea, com representantes do Ministério Público da União, dos Ministérios Públicos dos Estados, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das ordens dos advogados do Brasil e do Poder Judiciário. Na verdade, o Conselho Nacional do Ministério Público é órgão externo ao Ministério Público brasileiro, razão pela qual não há que se falar em ascendência da chefia do Ministério Público da União sobre o assunto confira-se o entendimento de Hugo Nigo Brasília e eu cito algumas decisões aqui. Ora, é evidente que o Procurador-Geral da República não possui a faculdade de revisão e anulação de atos do Conselho Nacional do Ministério Público, razão pela qual há que se reconhecer a inaplicabilidade ao Conselho Nacional do Ministério Público das limitações impostas ao Conselho Nacional de Justiça. Por todas essas razões, é inafastável a conclusão de que a Corregedoria Nacional do Ministério Público efetivamente possui atribuição para a realização de correções e inspeções na Procuradoria Geral da República. E devo dizer a vocês, continuarei cobrando as medidas dos órgãos do Ministério Público Federal, porque foi feita uma correção, existem vários relatórios em andamento e o questionamento que foi feito lá é se nós poderíamos pedir informações. Então, nós fizemos a correção, várias medidas têm que ser tomadas e nós não podemos mais cobrar. E outra coisa que foi dito aqui, eu esqueci de dizer, é que nós instauramos RD para acompanhar. Quando a RD, quando há um procedimento disciplinar no órgão de origem, no caso do Ministério Público Federal, é comum nós pedirmos informações se está tramitando, se está dentro do prazo. Essa solicitação, ela é absolutamente normal, prevista no regimento, prevista em todos os normativos. E os conselheiros lá disseram que era um absurdo que nós pedíssemos informações, seja da correção, seja dos procedimentos em andamento. Por todas essas razões, é inafastável a conclusão de que a Corregidoria Nacional do Ministério Público efetivamente possui atribuição para a realização de correções e inspeções na Procuradoria-Geral da República e nos órgãos presididos pelo Procurador-Geral da República, verificando a regularidade e eficiência da atividade das unidades ou dos membros, excepcionando, se deixa isso muito claro, a análise na esfera disciplinar dos atos praticados pelo Procurador-Geral da República. Nessa qualidade ou no exercício da presidência do CNMP. Outra coisa que foi dito lá, que também não há nem discussão, há várias decisões do Supremo, é a questão da competência originária e concorrente da Corregidoria Nacional do Ministério Público em relação às corregidorias locais. O que disse a nossa querida Presidente, a quem eu externo mais uma vez o respeito e a consideração, gostaria muito que ela estivesse aqui, mas ela teve um outro compromisso e eu, pela urgência da matéria, não poderia deixar de trazer o conhecimento deste plenário. Diz sua Excelência, ela não se substitui, falando da nossa função, ela não se substitui à função do nosso Corregidor, ela não a afasta, mas ela só atua, no meu entendimento, supletivamente, não é concorrente e de maneira originária. Subsidiariamente, quando houver omissão, quando houver falência da atuação da nossa Corregidoria. E como todo ato administrativo, o ato correcional precisa ser fundamentado, no meu entendimento. Precisa declarar, ajo aqui, porque houve uma omissão e, portanto, é preciso que a Corregidoria Nacional aja. E o nosso querido Osvaldo, também que eu rendo aqui meu profundo respeito, um profissional do mais alto gabarito, disse o seguinte, a Corregidoria Nacional agiria de forma subsidiária, entregaria a nossa missão de fazer o trabalho disciplinar. E só se nós falhássemos no exercício dessa missão, eles cumpririam. Quero dizer que não é essa a jurisprudência dessa Corte e tampouco é essa a jurisprudência do Supremo e tampouco é esse entendimento. Trago algumas decisões aqui do Supremo Tribunal Federal. O Conselho Nacional de Justiça exerce o poder disciplinar que lhe foi otorgado pela Constituição da República de forma originária e concorrente. Precedente à DEI 4638, relatou o ministro Marco Aurélio. Competência originária e concorrente do CNJ para apreciar até mesmo de ofício a legalidade de atos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, bem como para rever os processos disciplinares contra juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano. Ministro Edson Fachin. A Constituição Federal em seu artigo 130, parágrafo 2º, inciso 3º e 4º, na exegésia adotada pelo Supremo Tribunal Federal, não condicionou a atuação do CNMP à inércia do órgão local. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o Conselho Nacional de Justiça detém competência originária e concorrente e no que for plausível estendido para nós também o que se aplicar neste caso de todo o país para instaurar processos administrativos disciplinares em face de magistrados, sendo aplicável ao CNMP o mesmo entendimento em face da semelhança das respectivas competências. Quem diz isso é o ministro Luiz Fux. O CNMP não está adestrito à forma de atuação de outros órgãos do MP, não havendo, portanto, impossibilidade de abertura de sindicâncias. Ministro Luiz Fux. é assente nesta Corte o entendimento de que a competência originária e autônoma do Conselho Nacional de Justiça e por ser órgão do Conselho Nacional do Ministério Público deriva do texto constitucional, não se revelando subsidiária, o que foi inclusive firmado no julgamento do referendo à medida cautelar na DI 4638 de relatoria do eminente ministro Marco Aurélio. Estou lendo essas decisões apenas por dever de ofício, porque é a primeira vez que eu vejo esse tipo de questionamento e inclusive num órgão colegiado. Ainda trago aqui que no dia 1º, 1º e 2º de fevereiro de 2012, a maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu que, diante da notícia de um desvio funcional praticado por magistrado, o CNJ pode, desde logo, atuar, competência concorrente, não precisando aguardar que primeiro as corrigidorias examinassem a questão competência subsidiária. Pela sua relevância e para a discussão em Delíndio, trazemos à colação o seguinte quadro esquemático adaptado de publicação do professor Márcio André Lopes, Cavalcante, de 2 de 2 de 2012, que bem sintetiza os argumentos utilizados pelos excelentíssimos ministros que compuseram a maioria vencedora. Ministro Gilmão Mendes, até as pedras sabem que as corrigidorias não funcionam quando se cuida de julgar os próprios pares. jornalistas e jornaleiros sabem disso. Ministro Joaquim Barbosa, quando as decisões do Conselho passaram a expor situações escabrosas no seio do Poder Judicial Nacional, vem essa insurgência súbita, essa reação corporativista contra um órgão que vem produzindo resultados importantíssimos no sentido da correção de mazelas do nosso sistema de justiça. A tese da subsidiariedade é fruto da imaginação criadora de uns poucos que querem que as coisas mudem de certa forma para que tudo continue como antes. Ministro Ayres Brito, o Conselho veio para se somar às corrigidorias locais e substituí-las quando necessário. Ministro Rosa Verbe, entendo que a competência do CNJ é originária e concorrente e não meramente supletiva e subsidiária. Entendo que a atuação do CNJ independe de motivação expressa, sob pena de retirar a própria finalidade do controle que foi ele conferido. Ministro Dias Fotofoli, as competências do Conselho acabam por convergir com as competências dos tribunais, mas é certo que os tribunais possuem autonomia. Não estamos aqui retirando a autonomia dos tribunais. Ministro Carmen Lúcia, a competência constitucionalmente estabelecida é primária e se exerce concorrentemente de forma até a respeitar a atuação das corrigidorias. Assim sendo, considerando a exposição supra delineada no bojo da qual salientamos à exaustão os inúmeros precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, é forçoso reconhecer que o Conselho Nacional do Ministério Público, ao atrair o controle administrativo, financeiro e funcional dos membros ministeriais, possui competência originária e concorrente com os órgãos correcionais locais no que se refere à apuração de transgressões disciplinares. Nesse sentido, fizemos que a lei fundamental não condicionou a atuação do CNMP à inércia do respectivo órgão local, mas, ao revés, a ele otorgou a competência para apurar eventuais infrações administrativas de forma independente, exercendo concorrentemente tal misté, de forma até a respeitar a atuação das corrigidorias locais. Desta feita, insta-observar que é lídimo ao Conselho Nacional do Ministério Público apurar diretamente as faltas funcionais ou optar por acompanhar e aguardar a conclusão de procedimento que tramita na origem, solicitando as informações pertinentes ao órgão disciplinar local sobre os procedimentos disciplinares que ali tramitam. Quero dizer para a vossa excelência, excelência, prestando conta sobre o plenário, que é exatamente assim que nós temos agido desde que assumimos a Corregedoria Nacional. Do alegado desconforto em ser correcionado ou inspecionado por membro ministerial de carreira estranha ao Ministério Público Federal, que foi dito lá pela doutora Lindora. Tem um promotor que é, sei lá, três, cinco anos promotor de um Estado pequeno que dá uma liminar e pode atingir um subprocurador. Evitar que os promotores de primeira instância fiquem corrigidor têm esse tipo de entendimento e acho que possa comandar todos os procuradores, subprocuradores, procuradores regionais, procuradores da República, porque lá a maioria e a grande maioria são promotores do Estado. Afirmação da doutora Lindora. Procuradora, sua excelência doutora Luísa Cristina. Nós fomos inspecionados por subprocuradores do trabalho e foi subdesagradável. Foi superdesagradável, diz ela. Eu já tive o desprazer de, numa PRR, ser inspecionada por um colega do MPM. Então, por isso que eu votei pelos cinco. Para corrigir essa anomalia de um promotor de justiça avocasse, no papel temporário de conselheiro, o poder de jurisdição sobre a Procuradoria-Geral da República, essa anomalia nasce na própria redação do artigo 130A da Constituição. Para ser corrigidor, me permitam, nobre Osvaldo, diz o doutor Brasil, sua excelência doutor Brasilio Pereira, e outros, ele tem que entender o que ele está corrigindo. Como é que ele vai compreender a complexidade dos trabalhos de um subprocurador-geral da República? Especificamente no que pertine a mim, eu só posso dizer que o meu currículo fala por mim. Fui secretário-geral do Ministério Público durante quatro anos, fui procurador-geral de justiça durante quatro anos, presidi o Grupo Nacional de Direitos Humanos, fui, antes de ser corrigidor nacional, fui conselheiro por dois anos, me sinto plenamente habilitado e capacitado, não me sinto superior nem inferior a ninguém. E esse tipo de manifestação não contribui para a unidade do Ministério Público, nem para o engrandecimento da nossa instituição. Isso aqui enfraquece a instituição quando começam a questionar a composição desse plenário. A maneira correta de questionar a composição é mudar a Constituição, porque nós viemos da Constituição, nós participamos de um processo eleitoral local, depois de um processo junto aos procuradores-gerais, sabatina no Senado, votação no plenário do Senado, nomeação pelo presidente da República, portanto, eu me sinto orgulhoso da função que exerço e habilitado a exercê-la e o meu testemunho é de que todos aqui também têm essa competência e aí eu trago aqui a lei, trago os dispositivos legais que tratam da matéria. Diante do exposto, deve ser firmado o entendimento de que é plenamente constitucional e legítimo a ocupação do cargo de corredor nacional por membros de qualquer ramo do Ministério Público, desde que eleito em votação secreta dentre os integrantes desse Conselho Nacional, não havendo que se falar em anomalia, abre aspas, ou mesmo em proposição de projetos de leis ou propostas de emenda constitucional tendentes a limitar a ocupação do cargo por membros do Ministério Público Federal. Um outro tópico que eu queria trazer aqui, diz respeito a uma afirmação que foi feita, desde janeiro de 2017, tramita aqui neste plenário, portanto, há um ano e pouco, uma proposta de regulamentação das correções e inspeções. Essa proposta teve a relatoria inicial salvo engano do doutor Fábio Jorge, uma proposta da Corregedoria e depois foi redistribuída para o doutor Silvio. Essa matéria já foi discutida aqui dezenas de vezes. E hoje, a resolução que nós temos hoje permite a correção nos órgãos do Ministério Público Federal. Hoje é assim. A proposta que foi apresentada e que nós apresentamos no substitutivo, ela dizia que os órgãos da administração superior, do colégio e do conselho, seriam correcionados pelo corrigidor local. E nós entendemos que esse não era o melhor encaminhamento. O melhor encaminhamento era que a Corregedoria Nacional correcionasse as corrigidorias locais, os colégios e os conselhos. E apresentamos o substitutivo que foi distribuído para a sua excelência, doutor Silvio. Inúmeras sessões nós tratamos nessa matéria e na penúltima sessão foi deliberado aqui pela presidência que nós discutiríamos essa matéria na sessão seguinte. A matéria é a mesma que nós estamos discutindo há vários meses. O voto está no sistema, o voto foi mandado para o gabinete de todos os conselheiros. Não obstante, o que é que foi dito na sessão para o nosso presidente? Essa situação atingiu um ápice importante na última sessão administrativa, última sessão do Conselho Nacional do Ministério Público, que realizou-se nesta semana, acho que na última terça-feira de manhã, quando foi solicitado que um processo extra-pauta fosse colocado em julgamento para realizar e fazer o que fazemos aqui hoje, mudar a resolução que regulamenta os poderes da Corregedoria Nacional. Os procedimentos e instrumentos ali colocados à disposição do Corregedor Nacional e me foi dito que precisava votar imediatamente como extra-pauta, porque a Corregedoria teria feito várias correções e os novos instrumentos eram necessários. Clareza nesta ou naquela norma e me foi dito que precisava com muita urgência, porque todos, inclusive os conselheiros, já tinham examinado e estavam de acordo com as modificações que iriam ser apresentadas naquela sessão ordinária do Conselho. E eu, que não costumo consentir em deliberar processo extra-pauta, lá, diante da veemência, eu acabei pregoando o processo, quando então, para surpresa minha, percebi que a principal mudança, a mais substantiva desse regimento, dos poderes do Corregedor Nacional, era justamente para possibilitar a inspeção no gabinete da Procuradora-Geral da República, do Colégio de Procuradores. Mas isso não é mudança, isso já é assim. Nós já fazemos a correção e a inspeção e a resolução estava só adequando. Na verdade, a proposta de resolução é muito mais grave. A proposta de resolução quer que o Corregedor local faça esse tipo de correção e nós estamos propondo que essa correção seja feita pelo Corregedor Nacional. E diz ainda a nossa respeitável presidente, e era isso pensado em várias normas, sobretudo a que consta do artigo 8º, parágrafo 2º, desta resolução do Conselho. Eu coloco, como fiz aqui hoje, em debate sobre o assunto. E quando percebi que a coisa estava realmente muito clara e no sentido de aprovar esta norma, eu pedi vista em mesa porque ali havia sido surpreendida por este movimento que sequer me havia sido participado. Então, eu quero dizer, vou falar por mim, não houve movimento nenhum. A Corregedoria Nacional apresentou uma proposta de resolução. Essa proposta está tramitando há mais de um ano. Há 15 dias antes da sessão foi discutido como deveria ser feito e tudo o que nós discutimos aqui é feito às claras. O voto está à disposição de todos. Passo agora ao objetivo principal do PCA. da necessidade, da desnecessidade de autorização do Ministério Público de origem nas requisições feitas pela Corregedoria Nacional. A Constituição Federal de 88 e seu artigo 130A, parágrafo 3º, inciso 3º, concedeu ao Corregedor Nacional do Ministério Público o poder de requisitar e designar membros e servidores do Ministério Público para o exercício de funções que lhe foram delegadas. Vejamos, artigo 130, parágrafo 3º, o Conselho escolherá em votação secreta um Corregedor Nacional dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondução, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes, requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições e requisitar servidores e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público. No mesmo sentido, dispõe o artigo 18, inciso 3º, da Resolução 92, de 13 de março de 2003 do Conselho Nacional do Ministério Público, Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público. Artigo 18, além de outras competências que lhes sejam conferidas por lei ou por este regimento, ao Corregedor Nacional compete, inciso 3º, requisitar e designar membros do Ministério Público e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público. Como se observa da leitura dos dispositivos acima transcritos, o constituinte derivado atribuiu ao Corregedor Nacional do Ministério Público a competência para requisitar servidores ou membros do Ministério Público dos Estados da União, podendo ainda, durante o período da requisição, delegar atribuições aos integrantes da carreira ministerial. Com isso, objetivou-se dotar à Corregedoria Nacional do Ministério Público dos recursos humanos necessários a regular desempenho do seu mistério, sem que, para isso, dependência da anuência ou concordância do Ministério Público eventualmente fiscalizado. Ora, diversas são as oportunidades em que a administração pública precisa dispor de serviços ou bens que não se afiguram como do seu exercício ou posse para alcançar objetivos de interesse público, mesmo que os preste ou os tenha, nem sempre são suficientes, adequados ou acessíveis no exato momento em que passa a existir a necessidade. Com efeito, é forçoso reconhecer que o termo requisição diversamente de outros institutos, a exemplo da solicitação, do requerimento ou da sessão, possui uma eficácia imperativa, consistindo em verdadeira determinação barra exigência. Na operacionalização de uma requisição, tem-se de um lado a autoridade requisitante, premida de necessidade, e de outro, o órgão a autoridade requisitada. Sendo a requisição administrativa, ela se manifestará como ato administrativo, possuindo prerrogativas e limitações próprias do direito público, a exemplo da autoexecutoriedade, do caráter obrigatório de atendimento e da motivação para fazê-lo. Para evidenciar o caráter cogente do termo requisição, utilizados em outras searas do direito administrativo, requisição administrativa de documentos, servidores, elencamos alguns exemplos pertinentes. Celso Antônio Bandeira de Mello conceitou a requisição administrativa, forma de intervenção do Estado na propriedade, como ato pelo qual o Estado, em proveito do interesse público, constitui alguém de modo unilateral e autoexecutório na obrigação de prestar-lhe um serviço ou ceder-lhe transitoriamente o uso de uma coisa in natura, obrigando-se a indenizar os prejuízos que tal medida efetivamente acarretar ao obrigado. É assim, por exemplo, quando a Constituição prevê o poder de requisição de membros do Ministério Público. Discorrendo sobre esse poder, Luiz Roberto Proença afirma que requisitar é o poder jurídico de exigir uma prestação de determinar que algo se faça. Quem requisita determina, exige, não pede. É poder ser intermediários para seu exercício, vinculando diretamente o expedidor ao destinatário, tendo por objeto uma atividade deste. Possui o atributo da autoexecutoriedade. O deslocamento do servidor público federal, mediante o ato de requisição previsto no artigo 93 da Lei nº 8.112, foi regulamentado pelo Decreto 40.050.2011 do Poder Executivo Federal, que traz de forma muito clara o conceito de requisição para fins de gestão de pessoal. Para fins desse decreto, considera, inciso I, requisição, ato irrecusável, que implica a transferência do exercício do servidor ou empregado sem alteração da lotação no órgão de origem e sem prejuízo da remuneração ou salário permanentes, inclusive em cargos sociais, abono pecuniário, gratificação natalina, etc. Como se observa, o caráter irrecusável do ato administrativo é a característica principal do Instituto da Requisição, sendo despicienda, portanto, qualquer manifestação de vontade do órgão da autoridade requisitada. Nesse sentido, a possibilidade de requisição de servidores públicos, de forma irrecusável, foi prevista em diversos diplomas legais. A título exemplificativo citamos as seguintes normas. Lei nº 6.999, de 7 de junho de 1999, o servidor requisitado para o serviço eleitoral conservará os direitos e vantagens inerentes ao exercício do seu cargo e emprego. Lei complementar nº 73.99, o advogado-geral da União pode requisitar servidores dos órgãos e entidades da administração federal. Lei nº 9.020, barra 94, o defensor público-geral da União poderá requisitar servidores de órgãos e entidades da administração federal. Lei nº 9.007, barra 95, as requisições de servidores de qualquer órgão e entidade da administração pública federal para a presidência da República são irrecusáveis. Lei complementar nº 75, barra 93, para o exercício de suas atribuições do Ministério Público da União poderá, nos procedimentos, sua competência requisitar da administração pública serviços temporais de seus servidores e meios materiais necessários para a realização de atividades específicas. Incumbe ao Procurador-Geral Eleitoral, artigo 75, requisitar servidores da União e de suas autarquias quando exigir a necessidade do serviço sem prejuízo dos direitos e vantagens inerantes ao exercício de seus cargos ou empregos. Seria realmente muito estranho que essas normas valessem para toda a administração pública e só não valessem para o Conselho Nacional do Ministério Público por sua corredoria como quer fazer valer o Conselho Superior ou do Ministério Público Federal. Aplica-se às requisições da Corregedoria Nacional o mesmo raciocínio jurídico empregado quanto ao Instituto da requisição de modo geral, consoante o previsto nos diversos diplomas legais já mencionados. E eu queria, senhores conselhos, dizer uma coisa para vocês. Na verdade, tendo este poder, eu nunca requisitei nenhum membro do Ministério Público sem conversar antes. Estão aqui os PJJs, estão aqui os chefes do Ministério Público do Brasil, inclusive o próprio Oswaldo do Ministério Público Federal. Eu sempre tive uma conversa tranquila, serena, para que eles indicassem os membros. Nunca fiz valer esse poder de requisição. Agora, o que a Corregedoria Nacional não pode aceitar é que o Conselho Superior do Ministério Público Federal diga que esse poder não existe, porque ele existe. Se eu ajo com educação, se eu mando ofício, se eu converso, se eu vou lá, se eu dialogo, é uma característica minha, é um perfil meu. Doravante, não farei mais dessa maneira, devo anunciar aos senhores. Eu simplesmente farei o ofício de requisição e quem quiser que descumpra, eu traí a questão aqui para vocês, como eu estou trazendo neste momento. Não se pode confundir a requisição com a cessão de agentes públicos. E aí eu desenvolvo esse tema que ele é despreciando. Nesse passo, impende ressaltar que o poder requisitório da Corregedoria Nacional do Ministério Público emana diretamente do texto constitucional. Não estamos falando de leis infraconstitucionais, não estamos falando de regimento, estamos falando da própria Constituição, sem qualquer condicionante, justamente para garantir o exercício das atividades correcionais de forma plena, independentemente de anuência ou concordância da autoridade requisitada. Assim, não existem requisitos previamente estabelecidos, mas um juízo de discricionalidade do Corregedor e da equipe, que dentro de parâmetros objetivos de razoabilidade, requisita este ou aquele membro e lhe delega atribuições. verifica-se que o constituinte derivado se utilizou da expedição requisitar ao elencar as atribuições do Corregedor Nacional do Ministério Público, art. 130A, parágrafo 3º, inciso 3º. É disso que nós estamos falando. Nós estamos tratando da Constituição da República Federativa do Brasil, suprimindo de modo deliberado qualquer possibilidade de recusa por parte do órgão ministerial de origem do membro requisitado. Destaca-se ainda que este Conselho Nacional do Ministério Público, ao editar a resolução CNMP 46-2009, regulamenta critérios de retribuição pecuniária aos membros auxiliares do Conselho Nacional do Ministério Público, consignou expressamente o caráter irrecusável das requisições formuladas pela Corregedoria Nacional do Ministério Público. Confira-se. considerando que a Constituição Federal e o Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público prevêem a requisição compulsória de membros do Ministério Público para auxiliarem no serviço da Presidência e da Corregedoria Nacional do Ministério Público, vedando o ordenamento jurídico à prestação de serviços gratuitos. Ademais, a eventual argumentação de que haveria violação à autonomia do Ministério Público não procede. Isso porque a própria criação do CNMP foi uma forma de mitigação dessa autonomia administrativa das entidades do Ministério Público e encontrou alegações do mesmo Jaes no limiar do seu nascimento. Com os anos, porém, essas resistências foram vencidas e a sociedade cada vez mais percebeu como foi necessária a criação deste órgão nacional de controle. Realmente, essa discussão foi retomada agora. Não recordo nos últimos anos de alguém discutir o nosso funcionamento, a nossa atuação. Por isso que eu me senti na obrigação de trazer essa questão para o plenário. Com efeito, o poder de requisição do Correjudo Nacional não pode ser tratado como uma violação de autonomia. É deveras uma mitigação da autonomia das unidades do Ministério Público, mas uma limitação constitucionalmente estabelecida e que teve imperiosa razão de existir, conforme assim explicitado. Assim, não há que se falar em necessidade de prévio aceite do órgão ministerial, ou seja, do Conselho Superior do Ministério Federal, do qual faz parte o membro para a requisição, sob pena de tornarmos verdadeira tábula rasa a atribuição de viés imperativo, expressamente conferida pelo texto de nossa Carta Política à Autoridade Requisitante. Convém registrar, ademais, que nunca houve questionamentos por parte do Ministério Público Federal quanto às requisições de seus membros para colaborarem com as atividades da Corregedoria Nacional. Inclusive, eu quero registrar para vocês que nós estivemos no Amazonas e na Paraíba e tudo foi feito exatamente dessa forma. Eu conversei com o Ministério Público Federal antes, conversei com a Corregedoria antes, duas primeiras correções, eles indicaram os membros, nós mandamos a portaria de requisição e não houve problema nenhum. Agora, o acertado eram cinco membros, nós precisávamos de cinco membros e foi deferido, abre aspas, deferido pelo Conselho Superior do Ministério Público, a participação de somente dois. Antes disso, e cabe aqui um registro, o doutor Oswaldo disse que em algum momento houve uma deselegância por parte da Corregedoria porque um ofício teria subscrito pelo nosso coordenador, doutor César, do MPT, que está aqui presente. O que houve foi o seguinte, a Secretaria-Geral do Conselho Nacional do Ministério Público indeferiu as diárias e indeferiu a participação dos membros, pedindo que nós rejuntássemos a autorização do Conselho Superior Local. Eu pedi ao César que fizesse a reconsideração pela sua excelência, doutora Adriana, também a quem eu rendo minhas homenagens pela maneira educada e cortês com que nos trata. E doutora Adriana, então, por delegação da presidente do CNMP, reconsiderou a questão das diárias. As diárias foram deferidas, mas continuava indeferida a questão da participação dos membros, porque, segundo essa decisão, deveria ser submetida ao Conselho Superior do Ministério Público Federal. Aí eu peço ao coordenador que diga, peça a ela que eu considere e lembre a ela que, embora nós estejamos nesse trato cortês, educado, que é a minha maneira de ser, é o meu procedimento, é a minha forma como eu fui educado pela minha saudosa mãe, embora a gente esteja nesse trato, é requisição, é um fundamento constitucional. E aí diz o doutor Oswaldo na sessão, um ofício indelicado assinado pelo doutor César. Eu não achei indelicado um ofício assinado pela doutora Adriana indeferindo as diárias e indeferindo a participação dos membros do MPF. Eu não achei indelicado porque ela está agindo sob delegação da PGR. Também o doutor César, quando manda o ofício para a doutora Adriana, está agindo por delegação minha. foram indicados pelo próprio corredor do MPF para a correção geral realizada pela Corregedoria Nacional nas unidades do Ministério Público Federal no Estado do Pará, portarias tais, agendada para o período de 5 a 9 de março, com deslocamento no dia anterior ao início das atividades correcionais. Demais disso, é de suma importância a participação de membros de todos os ramos do Ministério Público da União, assim como de membros dos Ministérios Públicos dos Estados, nos trabalhos envolvidos pela Corregedoria Nacional. Quero dizer às suas excelências que, na coordenação disciplinar, nós não temos nenhum membro do Ministério Público Federal, porque, em conversa com a presidente, ela pediu que eu levasse em conta a questão dos 10%. Há uma regra do Ministério Público Federal que não pode desfalcar em mais de 10% uma determinada unidade. Eu, muito contrariado, porque, para mim, é muito importante o Ministério Público Federal. As nossas reuniões aqui na Corregedoria, a gente tem a visão do Ministério Público Militar, do Ministério Público Distrito Federal e Território, da maioria dos estados, do MPT, e nós não temos nenhum membro do Ministério Público Federal. Então, eu, por cortesia, por elegância, não requisitei. Ela disse, olha, nós temos esse problema de lotação, porque eu sou pelo diálogo, mas quero dizer a vocês que eu poderia ter requisitado. E o membro estaria trabalhando. Eu pergunto, para quem é que é bom a ausência de membros do MPF aqui na Corregedoria Nacional, eu acho que é bom para o MPF. Eu acho que é bom ter um membro dizendo as particularidades, as características do MPF. Quando nós temos alguma questão do MPM, chamamos o membro do MPM. Quando temos alguma questão do MPT, porque os nossos ramos têm diferenças, têm características próprias. Então, eu acho que era o MPF que devia dizer, coloque um membro nosso aí para nos representar, para falar sobre os procedimentos disciplinares. Então, eu, dentro desse clima de respeito absoluto pelos órgãos de origem, a gente tem 100 pessoas querendo vir para cá. O MPF não quer mandar uma pessoa para a coordenadoria disciplinar, nós respeitamos essa decisão. Agora, nas nossas visitas, amigos queridos, pelo Brasil, é muito importante a participação do MPF. Nós tivemos agora um sub, doutor Flaubert, que é conselheiro do... Nossa, mas que homem preparado, que homem competente, que bem que ele fez para toda a equipe. O MPF é muito importante para nós. se eu estou trazendo essas questões para cá, para vocês, é para dizer que o MPF é importante e que a corrigedoria quer, sim, continuar contando com a participação do MPF, como aconteceu no Amazonas, como aconteceu na Paraíba e como aconteceu no Pará. Teremos correção mês que vem no Espírito Santo. Não submeterei os nomes do MPF ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, vou apenas requisitar. Gostaria muito que esses nomes fossem liberados para participar conosco, porque a visão do MPF é uma visão importantíssima para a Corregedoria Nacional. Entendimento diverso do aqui exposado, no sentido de que seria necessária a autorização do órgão de origem para requisição de membro, a toda evidência, condicionaria de forma indevida tal atribuição ao CRIO do Ministério Público Federal e importaria em menos cabo da competência discricionária constitucionalmente otorgada ao Corregedor Nacional de designar e delegar atribuições a membros do Ministério Público Federal e Brasileiro. Assim, não resta dúvida de que as requisições do Corregedor Nacional do Ministério Público, por emanarem diretamente da Constituição Federal, não se sujeitam a quaisquer requisitos, razão pela qual a requisição em tela não pode ser submetida à apreciação, deliberação ou autorização de nenhum conselho local, não é só do MPF, não, de nenhum conselho local. Nesse PCA, que eu não sei se já tem relator, entramos com o PCA ontem à noite, daqui a pouco deverá saber qual é o relator. Nós temos os seguintes requerimentos, requerimento eliminar, conforme já relatado, entendemos que se mostram presentes os requisitos previstos no artigo 43, inciso 8 do Regimento Interno do CNMP, o qual dispõe que compete ao relator conceder eliminar ou cautelar, medida eliminar, presentes relevantes fundamentos jurídicos e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando que não há necessidade de autorização ou anuência do Conselho Superior do Ministério Federal, no tocante à requisição pelo Corregidor Nacional de membro daquela unidade ministerial, resta demonstrada a relevância dos fundamentos jurídicos. De igual sorte, é forçoso considerar a proximidade até a fase preparatória para a correção temática nas unidades do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, para as correções gerais do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Maranhão, Segipto, Pernambuco. As coisas estão acontecendo, nós estamos programando as equipes, nós estamos trabalhando, trabalhando às vezes até 10, 11 horas da noite, a equipe está aqui e pode confirmar. Então, por isso que eu estou pedindo eliminar. Outro sim, importa salientar o fato de que pode ser necessária a requisição a qualquer momento de membros do Ministério Público Federal para o exercício de atribuições como membro auxiliar ou membro colaborador na instrução de sindicâncias, razão pela qual também resta caracterizado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Um dos membros que teve a participação indeferida, ele é aqui do Conselho Nacional do Ministério Público, é membro auxiliar, salvo engano, do doutor Walter Schwenk, um homem com experiência que já participou de várias correções importantes para nós e o nome dele foi indeferido e foi uma indicação inclusive dos conselheiros, porque nós, quando levamos os membros, os procuradores gerais indicam, os conselheiros indicam, toda a comunidade indica e nós fazemos uma seleção dentre aqueles que têm a maior experiência. Diante do exposto, haja vista a urgência e a gravidade da situação relatada, requeremos liminarmente e naudita alterar partes que este Conselho Nacional do Ministério Público determine a Procuradora-Geral da República e ao Conselho Superior do Ministério Público Federal que se abstenham de submeter à apreciação, deliberação ou autorização, entre parênteses, deferir, barra indeferir, requisições de membros do Ministério Público Federal pela Corregidoria Nacional do Ministério Público Nacional. E o pedido principal, no mérito, pugnamos pela confirmação do requerimento liminar e, consequentemente, pela fixação do entendimento por parte do plenário do SNP, no sentido de que a requisição do Corregidor Nacional não pode ser submetida apreciação, deliberação ou autorização de nenhum conselho local, particularmente da chefia do Ministério Público Federal e do respectivo Conselho Superior. Eu quero, inicialmente, pedir a compreensão do plenário pela explanação um pouco longa, foram muitos pontos. Fui eleito por vocês, me sinto um representante de vocês. Quando acontece alguma discussão mas ela acontece fora das vias oficiais e acontece no dia a dia, eu não me sentiria na obrigação de trazer esses esclarecimentos como ela aconteceu em uma sessão formal do Conselho Superior do Ministério Público Federal com a participação da nossa presidente que, em momento algum, quando o Congredor Nacional foi atacado de ímprobo, quando se disse que quem manda aqui, enfim, quando não houve a defesa e sequer, em algum momento, um esclarecimento dos fatos, então eu me senti na obrigação de trazer esses esclarecimentos para vossas excelências. É a minha manifestação, senhor presidente. Eminente conselheiro corregedor nacional, ouvimos atenta e pacientemente vossa excelência se manifestando a respeito do que, na sua visão, é o seu papel como corregedor. Este é um conselho formado, como mencionado por vossa excelência, por várias instituições que contribuem com seus integrantes para que, dessa pluralidade, se construa uma unidade. São representantes dos Ministérios Públicos Estaduais, representantes dos ramos do Ministério Público da União, representantes da advocacia, do Poder Judiciário, da Câmara e do Senado. A construção da unidade exige um diálogo, mas um diálogo na perspectiva de que cada qual exerce o seu mandato nem abaixo, nem acima da lei, dentro da lei. a referência às prerrogativas e aos poderes da Corrigidoria são todos conhecidos e acompanhados por todos os conselheiros que constroem há mais de 12 ou 14 anos este conselho, criado que foi pela Emenda Constitucional 45 de 2004 e, portanto, tem 13 anos a existência constitucional deste conselho. Uma ponderação que, de uma certa forma, quando foi feita a leitura do texto no Conselho Superior e eu estava presente, eu fiz uma única ponderação. A minha ponderação é saber se o digno corregedor tinha mencionado mencionado ou explicitado a razão de serem 5 e não 3 e não 10 e não 15. Isso porque os ofícios no cotidiano desempenhados por cada membro do Ministério Público precisam ter continuidade. alguns deles podem ter prazos, outros podem ter audiências, várias são as situações concretas no cotidiano, daí porque há sempre aquela necessidade desse diálogo prévio. Por exemplo, eu anotei aqui atentamente as suas observações e vi, por exemplo, que o mesmo número de membros que foram para a Paraíba foram para o estado do Amazonas, 40, no mesmo período, 5 dias, visitaram as unidades. 40 membros visitando cerca de 200 e poucas unidades dá 5 unidades por membro, uma por dia. Então, quando eu fiz a referência da necessidade de identificarmos, aliás, eu já tive a oportunidade de fazer essa referência em outro momento. O digno doutor Gustavo Rocha lidera agora uma das unidades mais importantes do poder executivo, que é o Ministério de Direitos Humanos. E quando ele generosamente conseguiu recursos para participar da Conferência Mundial contra a Água, não é que tenha muitos recursos no Ministério, é o óbulo da viúva, é que ele entende a importância da água para a vida e, como consequência, a capacidade de multiplicação dos esforços pelo conhecimento e a capacitação dos vários ramos dos Ministérios Públicos que podem participar desse evento. Então, uma correição feita pelo órgão nacional precisa ser inspiradora, inspiradora para a doutora Ediene Santos Lousado, Procuradora-Geral de Justiça da Bahia, que está aqui, inspiradora para todos os colegas do doutor José Robalinho Cavalcante, da nossa ANPR, para o doutor Benedito Torres Neto, Procurador-Geral de Justiça de Goiás, e para todos os que passaram e passam por aqui, o doutor Marcelo Ferro de Carvalho, ex-conselheiro deste conselho, o doutor Leonardo Henrique Cavalcante, também ex-conselheiro. O papel de uma correição é mais, muito mais do que o papel de apontar o que não funciona, mas no próprio processo de realização da correição, evidenciar, mostrar, inspirar como pode ser feita nas unidades que não sofreram aquela correição e para que a própria unidade visitada possa incorporar procedimentos de aprimoração dos seus serviços. Uma atitude que todos devemos ter entre nós é a atitude do respeito e do reconhecimento ao que pudemos e ao que não pudemos fazer. Há abordagem, particularmente, no contexto de restrições orçamentárias, no contexto de aprender a concreatividade e fazer mais com menos. Exige, foi esse aspecto que mencionei, que, particularmente, os que estão em posição de liderança sejam o exemplo de como deve ser feito. e fiz também referência a que, enquanto as empresas, por exemplo, estão se esforçando para utilizar o que chamam de compliance, que é observância às regras, para o Ministério Público, há uma exigência maior, que é a chamada integridade. A integridade no exercício da função que envolve, ao mesmo tempo, propriedade na forma de atuar e transparência com a sua atuação. E essa integridade sendo, não apenas, não corromper-se com vínculos espúrios, mas a integridade também sendo o conduzir-se de um modo que possa ser e ser visto como sendo realizando justiça. Então, as preocupações de Vossa Excelência com o que termina acontecendo, algumas vozes que se levantaram aqui e acolá e chamaram a sua atenção a ponto de precisar justificar-se perante esse Conselho por mais de, por quase uma hora, são adequadamente ponderadas e eu as registro todas elas. E sempre identifico o seguinte, nas posições elevadas que cada um de nós exerce, além do conhecimento jurídico, há uma outra exigência, é a da arte da diplomacia, a da arte de saber aproximar-se para construir caminhos juntos. Somos maiores e mais fortes se estivermos juntos, divididos, nós nos enfraquecemos a todos. Um, é claro que todos nós entendemos que, num Estado de direito, as opiniões e as posições terminam sendo arbitradas pela expressão do judiciário. E, usarei uma expressão interessante que é de um conterrâneo ilustre, Ariano Suassuna, que, na terra do doutor Leonardo Ascioli, do doutor Luiz Fernando Bandeira de Mello aqui presente, Luiz Antônio Bandeira de Mello aqui presente, é Luiz Fernando Bandeira de Mello, Luiz Fernando Bandeira de Mello, é o Antônio Alcelso, e você mais excelso ainda. Ele foi para Nifo numa turma de formandos em Pernambuco. E Ariano Suassuna, que é formado em direito, é bacharel em direito, mas ele disse assim, o grande drama do direito é que ele só é convidado a frequentar um ambiente quando dele o afeto e o amor já se despediram. Esse é um drama do direito, porque nós nos esquecemos das relações de integração. A doutora Raquel Dodge, são pouco mais de cinco meses que ela está no exercício do cargo, aliás, ainda vai fazer cinco meses agora em março, não, seis meses agora em março, agora no dia 18 ela faz seis meses que está no cargo, ela tenta se conduzir com muita suavidade no trato, com muito respeito, fazendo o que deve ser feito, mas sem alardear, sem dar publicidade, sem constranger com notícias públicas sensíveis que podem ser comunicadas adequadamente ao interlocutor próprio. então ela costuma comunicar-se com cada membro individualmente desse Conselho para fortalecer o mandato de cada qual nas várias comissões, costuma comunicar-se com cada ministro do Supremo, com os ministros do STJ, costuma comunicar-se com as autoridades da República, cada qual, e dessa forma fazer o que ela precisa fazer, mas fazer de uma maneira que seja, que cause menos constrangimento público. Ela não é de estar evidenciando situações que causam constrangimento público. Esse é um estilo que ela tem e que, de uma certa forma, ela procura compartilhar com toda a equipe. Então, eu faço esses pequenos registros para mencionar ao fim e ao cabo que são matérias relevantes. Então, eu volto agora, eu volto agora, doutor, sem querer ser indilicado com a Vossa Excelência. Não quero ser indilicado. Mas, Vossa Excelência teve mais tempo. Eu não gostaria que fizéssemos isso como diz o senhor. é apenas um esclarecimento sobre o número de membros que o senhor mencionou. Eu gostaria de esclarecer. Foram mencionadas por escrito, doutor. Eu me reporto concretamente que foram mencionadas por escrito. Eu gostaria de pedir ao senhor para esclarecer. Eu não estou precisando de esclarecimento. Mas eu gostaria de esclarecer. Eu lhe agradeço. Pois não. Veja, Vossa Excelência fala em 40 membros. Vossa Excelência são oito servidores e 32 membros. E os membros trabalham em dupla. Nós sempre colocamos um membro mais experiente com um membro menos experiente. Então, nessas visitas foram 16 equipes. Cada promotoria e cada ofício não fazem a visita sozinhos. Fazem em dupla. Foram 16 equipes. Quero também, a esse propósito, dizer que não é matemática a atuação da corrigidoria. Teve um membro nosso que, para chegar no município do Amazonas, ele nem foi para o Pará. Ele foi para Tocantins. Ele foi para Palmas. Então, é deslocamento de barco, é deslocamento de avião. Não está aqui em apreciação um relatório da corrigidoria. O objeto de Vossa Excelência foi fazer uma referência ao que aconteceu no Conselho Superior do Ministério Público. Não é o relatório de Vossa Excelência que está em apreciação. Eu devo, sempre que for necessário, prestar contas por obrigação regimental, presidente. Eu agradeço os esclarecimentos, embora não tivessem sido necessários na minha observação. Do segmento, a pauta... Sr. Presidente, eu só acho que esse tema que foi trazido é um tema de extrema importância, extremamente relevante ao Conselho Nacional do Ministério Público. Sr. Lestica, eu só queria fazer uma ponderação. Primeiro, na qualidade de decano, mas, principalmente, por ter ficado como... foi sorteado o PCA e eu fiquei como relator. Então, essa questão vai ser submetida ao plenário e eu entendo que qualquer deliberação ou avanço nessa discussão acho que pode ser prejudicial para a análise da questão. tanto que queria fazer apenas a ponderação com relação às observações que, eventualmente, os conselheiros possam fazer. Acho extremamente oportuna a sua colocação, mas acho que o mérito do PCA realmente esse será objeto de discussão no plenário e após o seu voto. Mas só a observação que eu gostaria de fazer, ou as observações que eu gostaria de fazer, é porque, na verdade, esse tema ele toca diretamente a todos nós, a todo o Conselho Nacional do Ministério Público. Eu acho que aqui não se restringe à atuação da Corregidoria Nacional ou mesmo ao pedido de requisição, à requisição formulada pelo Corregidor Nacional. Eu tive acesso e todos tiveram acesso e, na verdade, hoje esse todos não se restringe a todos do Conselho Nacional. Eu acho que esse acesso hoje, ao que me conste, já está circulando, especialmente dentre os membros do Ministério Público, do resultado do que ocorreu naquela sessão do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Ouvi atentamente os áudios e confesso por mais de uma vez, ouvi com muita dificuldade, dificuldade porque sei da importância, sei da qualidade, sei do tamanho do Ministério Público Federal, e o que eu ouvi, o que todos nós ouvimos, realmente não corresponde à dimensão dessa instituição que é o Ministério Público Federal. É evidente que nós não podemos generalizar e faço questão aqui, especialmente na presença do Dr. Luciano, de excetuá-lo, assim como ao Dr. Mário Bonsalha e assim também ao Dr. me fugiu aqui o nome nesse momento, Bonifácio, Bonifácio, mas o que eu ouvi de outros integrantes daquele colegiado, eu confesso, me estarreceu. Ouvia ali, me desculpe a expressão porque eu não consigo usar outra, mas um exercício de arrogância por parte de alguns membros daquele colegiado e de desrespeito para um órgão constitucional, para um órgão de controle externo do Ministério Público Brasileiro e não do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Militar, do Ministério Público dos Estados ou do Ministério Público do Distrito Federal. É também um órgão de controle externo do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, ele não está acima, como não está abaixo de nenhum outro Ministério Público brasileiro. Essa é uma designação que todos nós temos insistido em utilizar até para mostrar a unidade do Ministério Público brasileiro, uma unidade que não permite, que não aceita, que não admite que um esteja acima de qualquer outro. triste ouvir, triste, triste, não tem outra palavra, ouvir de pessoas que, inclusive, compuseram órgãos de controle externo, dizer que se sentiram mal, ou que se sentiram, faço questão de utilizar a expressão própria, que já teve o desprazer de, numa PRR, ser inspecionada por um colega do MPM, desprazer, essa expressão. E me refiro aqui à conselheira Luísa Cristina Fosseca Frischheiser, como se um ramo do Ministério Público, da União, inclusive, um ramo do Ministério Público da União fosse menor do que outro. Ouvir isso desprazer. Triste ouvir, senhor presidente, de um conselheiro do Ministério Público Federal, que é um órgão de cúpula de qualquer instituição, um órgão que pressupõe conhecimento, capacidade, competência, mas ouvir de um conselheiro que vai apresentar proposta, e faço questão de ler as palavras textuais para não ser leviano, eu vou apresentar projeto de resolução, isso é no Ministério, eu estou falando do Conselho do Ministério Público Federal, eu vou apresentar projeto de resolução aqui tratando sobre esse assunto para ser tratado no Conselho Nacional para modificar o regimento interno deles lá, deles somos nós aqui, deles lá, e muita coisa que está errada lá, o lá é aqui, lá dentro, isso é um conselheiro do Ministério Público Federal dizendo do nosso Conselho, desse Conselho que é um órgão de matriz constitucional. Esse mesmo conselheiro, ele se refere aos membros desse Conselho como camarada, camarada, essa é a expressão, como camarada que de repente ficou numa vara de família por muito tempo ou num tribunal do júri, isso é algo para esse conselheiro, e me refiro ao que é o doutor Brasilino, é algo de sua menos importância. Mas como esse camarada que ficou numa vara de família por muito tempo ou num tribunal do júri, como é que ele vai compreender a complexidade do trabalho de um subprocurador geral da República a ponto de chegar aqui e dizer eu vou corrigir você? Nós estamos falando aqui do Conselho Superior do Ministério Público Federal, órgão de cúpula daquela instituição. Ouvir de uma subprocuradora, isso está no áudio, esse que está circulando por aí, esse senhor, esse senhor que é corredor lá, expressões como essa, ouvir dela, e eu desconheço, eu desconheço, até tive a curiosidade de tentar descobrir isso, mas, segundo essa subprocuradora, doutora Lindora, o STJ está fazendo um projeto para incluir mais ministros no CNJ, até para evitar essa situação que aqui ocorre o absurdo de termos um membro de um Ministério Público, como foi dito lá também, de um Estado pequeno como corredor nacional. ouvir dito pela mesma subprocuradora, textualmente, hoje mesmo ela mostrou aqui, ó, aspas aqui, ó, eu mando nesse conselho, eu vou botar em votação e eu resolvo, eu achei, parabéns, inclusive, porque eu acho que tem que ter ordem, e acho que lá naquele CNMP, esse aqui, lá naquele CNMP, tem que chegar e ser assim, eu mando nesse conselho e botar ordem naquele povo lá, esse povo são os senhores, esse povo lá que realmente não respeita ninguém, os senhores são aquele povo lá que não respeita ninguém. E teria aqui, senhor presidente, inúmeras, inúmeras, inúmeras outras falas que não agridem pessoalmente a cada um de nós, porque sinceramente não me sinto agredido pessoalmente, porque como disse o doutor Rachadel, todos que estão aqui têm um considerável currículo. No meu estado pequeno, que talvez a referência tenha sido a um estado pequeno como o estado de Roraima, ou um estado pequeno em tamanho como o estado de Sergipe, mas creio que todos nós que estamos aqui não estamos aqui por acaso. todos nós que estamos aqui temos, dentro das nossas possibilidades, ou do nosso humilde currículo, alguma vantagem, alguma competência. Se passamos por uma eleição, primeiro, interna nas nossas classes, se passamos por uma eleição no Conselho Nacional de Procuradores-Gerais que congrega todos os procuradores-gerais do Brasil, mas que talvez não sejam importantes, porque se sequer um membro de Ministério Público do mesmo ramo da União não é importante, talvez os procuradores-gerais dos Ministérios Públicos do Estado do Bairro não sejam importantes. Mas passamos por essa eleição. Se passamos por uma sabatina no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, onde todos sabem como é aquele processo, como é difícil, como é doloroso aquele processo, mas cada vez me convenço mais da importância daquele processo. Se passamos depois por uma aprovação no plenário do Supremo Tribunal Federal e uma nomeação pelo Presidente da República, talvez cheguemos próximo do nível desses subprocuradores que fiz questão de citar os nomes aqui. Talvez cheguemos próximo. Nenhum deles, ao que me conste, passou por esse processo. Passou, sim, por um difícil processo, mas que todos nós aqui também passamos, que foi o processo para ingresso no Ministério Público. Agora, as outras fases, legitimidade, quem temos somos nós. Quem tem é esse Conselho Nacional. O Conselho Nacional do Ministério Público Federal, com todo o respeito que me merece, não é diferente do Conselho Superior do Ministério Público do meu Estado, do Estado de Goiás, do Ministério Público Militar, do Ministério Público Trabalho, do DF ou qualquer outro. É apenas mais um ramo do Ministério Público. merece, sim, todo o respeito de minha parte e de todos os conselheiros, mas não está superior a ninguém. Não está acima de ninguém. A referência que foi feita aqui e quem tiver curiosidade, por favor, ouça. Eu acho que esse áudio, ele é necessário de ser conhecido dos membros do Ministério Público Brasileiro. Ouça para conhecer o entendimento de alguns subprocuradores que se equiparam aos ministros do Supremo Tribunal Federal em prerrogativas que todos nós aqui defendemos, temos que ter, sim, prerrogativas iguais, mas prerrogativas iguais não significa que estejamos afastados de um órgão de controle externo. O Ministério Público, desde quando se começou a gestar a ideia dos órgãos de controle externo, e eu era procurador-geral a essa época, embora, como disse, não tenho eu o currículo, a capacidade dos subprocuradores-gerais, mas tive a oportunidade de ser procurador-geral no meu estado por quatro vezes. Tive a felicidade de ser procurador-geral junto aqui com o doutor Nédeis quando se gestava Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça. E o Ministério Público e o Conselho Nacional de Procuradores-gerais, me corrija, Nédeis, apoiava, desde aquele momento, a criação de um órgão de controle externo que valeria para todo o Ministério Público brasileiro. Só que, infelizmente, 13 anos depois da instalação do Conselho Nacional, parece que algumas pessoas acham ou acreditam que estão infensas a esse controle. Algumas pessoas acham ou acreditam e veja, Conselheiro doutor Luciano, eu estou excetuando e por isso fiz questão de nominar. Não é o pensamento do Ministério Público Federal, que é uma das instituições que tem indiscutivelmente dos melhores quadros brasileiros, reconhecido por todos. Mas não é diferente dos melhores quadros do MPM, do MPT, do MP dos Estados e do DFT. Ministério Público Brasileiro tem em seus quadros, em suas instituições, homens e mulheres extremamente valorosos, que não estão infensos ao controle do Conselho Nacional do Ministério Público. Não é a intenção desse controle, desse Conselho, como foi aqui nessa sessão dito, que alguns querem, inclusive, tripudiar de subs, Torlindor, em determinada passagem, disse que recebeu, eu desconheço, evidente, alguns promotores que gritavam com ela, eu desconheço na história desse Conselho Nacional que tenha ocorrido algum tipo de excesso, mas se, se ocorreu, se ocorreu, a ponto de gritar com membros, eu desconheço, mas se ocorreu, esse Conselho Nacional era o local para vir e denunciar esses membros. E esse Conselho Nacional teria dado a resposta. Então, Sr. Presidente, eu peço desculpas por ter, inclusive, me alongado, mas não poderia deixar de fazer menção a isso, porque, me parece, nós estamos perdendo um pouco do entendimento do que é o Conselho Nacional do Ministério Público. eu vi aqui o conselheiro do Conselho Superior do Ministério Federal, o conselheiro brasilino, dizendo, como li aqui, que vai encaminhar um projeto de resolução. Eu não entendi se essa resolução será aprovada lá no Conselho Superior do Ministério Federal para modificar o regimento daqui, eu não entendi. Ah, quero crer que não é isso, é evidente que não. Então, acredito que ele vai encaminhar com sugestão aqui ao Conselho Nacional essa alteração regimental que, diga-se de passagem, senhor presidente, particularmente, aguardarei, aguardarei com muito, muito, muito prazer essas alterações serão encaminhadas pelo doutor Brasilino, porque tenho algumas propostas de alteração regimental que aguardarei, eu creio que em 30 dias é o prazo suficiente para que o doutor Brasilino encaminhe essas propostas, e nesse prazo de 30 dias eu pretendo apresentar também algumas alterações ao regimento do Conselho Nacional. Mas aguardarei com muito prazer as propostas serão encaminhadas por ele, porque foi dito na sessão, ele disse textualmente que encaminharia, mas que ele encaminhe para que eu possa, juntamente com as que ele apresentar, fazer uma compilação e ver o que nós podemos apresentar. Seguramente serão de muita valia. Então, senhor presidente, eu não poderia deixar de externar esse sentimento de profunda tristeza, porque acho que o que foi dito naquela sessão do Conselho Superior do Ministério Público Federal por alguns, poucos, e citados aqui, entristece o Ministério Público Brasileiro. Não refletem, eu tenho certeza disso, e aqui tem vários, creio que tem vários membros aqui do Ministério Público Federal, vários estão nos vendo, nos assistindo, e se não estão nos assistindo, assistirão essa sessão, mas que fique registrado, e peço, inclusive, ao presidente da NPR que deixe registrado isso, do meu respeito, da minha diminuição pelos membros do Ministério Público Federal, mas a minha tristeza por ver que alguns membros do Ministério Público Federal não representam a esmagadora maioria dos membros daquela valorosa e valiosa instituição. se o que foi dito também, que uma proposta de alteração pelo próprio STJ, que, como disse, desconheço que haja movimento nesse sentido, para incluir alguns ministros a mais do CNJ, deixar claro para o SUB que não se sentem representados pelo grande membro do Ministério Público Federal que se encontra hoje aqui, que é o doutor Siv, que é uma pessoa do diálogo, do consenso, da mesma forma que vossa excelência disse aqui da importância desse diálogo, desse consenso. O doutor Siv tem feito exatamente isso. É uma pessoa que tem dialogado aqui com todos os conselheiros de uma maneira muito tranquila, muito lhana, muito educada e convencidos muitos de nós aqui em diversas situações e em diversas posições. Mas dizer que essa vaga que hoje é ocupada pelo doutor Siv pode, eventualmente, ser ocupada também por um SUB. Basta que ele se submente ao mesmo procedimento que submeteu o doutor Siv que passe pela sua classe, que obtenha o respeito da sua classe, que obtenha a convalidação do seu nome e aqui estarão representados. É muito simples. O representante de um Estado pequeno passou por esse processo, passou por esse processo internamente, passou por esse processo no Conselho Nacional de Procuradores-Gerais, passou por esse processo no Senado Federal e aqui hoje, graças a Deus, dentro das suas limitações, porque não tem toda essa bagagem que os distintos subprocuradores imaginam que seria necessário para compor esse órgão colegiado, porque talvez tenha atuado numa vara do júri, com muita honra, com muita honra, porque é de exatamente de onde nasceu o Ministério Público Brasileiro, foi dali que nasceu o Ministério Público Brasileiro, essa é a origem do Ministério Público Brasileiro, mas acho que com esse trabalho durante tantos e tantos anos, qualquer um membro de vara de família ou de vara do júri, promotoria de família, porque eu estou falando vara porque foi o termo utilizado, mas só esclarecer que em promotoria do júri, em promotoria de família, depois de chegar aqui, depois de galgar todos os degraus de uma carreira e no meu caso específico, já passei pela corredoria do meu Estado, já passei quatro vezes pela Procuradoria-Geral, inúmeras vezes pela Secretaria-Geral, Conselho Superior do meu Estado, não sei quantas vezes, então me sinto, como disse o doutor Rochadel, também me sinto habilitado para estar nesse Conselho. Mas aguardo, senhor presidente, realmente, essas propostas de alteração regimental, só lembrando que venham como proposta e não como alteração aprovada no Conselho Nacional. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço, doutor Fabstic, o senhor sempre elegante nas palavras, elegante nas ações e uma pessoa de uma integridade que ilumina onde quer que chegue. Eu agradeço as suas palavras, doutor Marcelo Weissel. Bom, basicamente, fica difícil até, depois do que o doutor Chico falou, tentar esgotar o assunto, mas eu também não poderia deixar de fazer aqui alguns registros. Principalmente, sendo também um subprocurador. Acho que sou o único subprocurador aqui presente, além do doutor Luciano, que muito nos honra com a sua presença. Mas, eu não posso deixar de comungar alguns posicionamentos adotados pelo colega Chica e vou tentar me abster para evitar discussões de suspeição ou não do que foi apresentado pelo corredor, mas não posso negar aqui a minha solidariedade ao que foi apresentado. porque algumas coisas realmente nos deixam bastante preocupados. A primeira coisa que nos deixa preocupados é o que esse conselho fez para ser tão agredido. Ou, pelo menos, essa gestão. Tudo, tudo que foi encaminhado, que foi solicitado pelos membros do MPF, foi aqui tratado, foi aqui respeitado. tudo que foi trazido pela presidência como pauta positiva, foi por nós debatidos, assimilados. Em que, em que que o MPF foi destratado? Em que? Quando? Tá? Qual o tratamento? Eu posso, eu não vou aqui falar de gestões anteriores, apesar de ter acompanhado, mas posso dizer nessa, um respeito absoluto pelas instituições, pelos colegas. Certo? O tratamento que é dado, seja do promotor, do procurador, do subprocurador, é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Aqueles que nos procuram têm o mesmo atendimento aqui e na tribuna e posso falar isso, inclusive, pelos advogados, pelos representantes, outros ramos. Tá? Pra quê? Eu até, o porquê, eu posso até entender. eu não consegui descobrir o pra quê. O para quê. O para quê pegar posições pessoais, carências afetivas e querer transformar isso numa crise institucional. Porque eu tenho uma grande dificuldade, presidente, e aqui eu gostaria de fazer mais uma homenagem à vossa excelência que, pelo menos na sessão, naquela sessão, abriu, eu estou mostrando o que era o conselho. Porque vossa excelência, como falou, eu tive assento ali e vossa excelência procurou valorizar esse conselho. Isso não quer dizer que o conselho não tenha falhas, não tenha os seus equívocos, isso aqui é um colegiado. Seres humanos. Mas, veja bem, nós não podemos pegar problemas de ordem pessoal e transformá-los numa crise institucional. se a pessoa gosta ou não gosta de A ou de B, ninguém está pedindo para ser amigo. A empatia depende. A afinidade com algum tema, com alguma matéria. Mas isso não quer dizer que corrigedoria não tenha que ser respeitada, que o representante da Câmara dos Deputados não tenha que ser respeitado e o que ele defende da OAB ou da MP, seja ele do Estado, de onde for. e eu fico numa posição até muito complicada para contestar o que foi dito, porque, como eu disse, não dá para entender. Então, eu tenho uma... Eu estava no áudio, agora que eu estou pegando os nomes, algumas pessoas, pode ser que eu faça alguma confusão, porque eu fiquei só no áudio. Tentei ouvir algumas vezes, mas depois... Pô, não tinha Cebion, não tinha Sal de Fruta, mas... Aí eu tive que dar uma pausa, mas... Então, não deu para a gente chegar muito bem, mas... Caramba! Eu estou... É aquele conselho daquele povo, sabe por quê? Eu fui... Me fizeram uma inspeção. Então, espera aí, é por isso? O problema dela com o Corregedor ou o problema dela com o Ramo é porque foi um promotor de um Estado pequeno? E aí eu fico me questionando esse Estado pequeno porque isso me lembra um pouco aquela crise de pré-adolescência, pequeno, grande, tal, pá, e, desculpa, a devida vênia. Certo? Porque, como a pessoa não explicitou o que é um Estado pequeno, o Estado das coisas, certo? Eu fico me perguntando, será que o critério dela pode ser São Paulo, Minas e Rio, que são Estados densamente, ou é tamanho geográfico? Seu tamanho geográfico, o Amazonas não tem para ninguém. Então, a pessoa chega e diz, eu não quero ser porque um promotor de um Estado pequeno veio aqui no meu gabinete, espera aí, isso é critério, isso é argumento, em pleno século XXI, em pleno século XXI, um país que está vivendo essa crise de segurança pública, só para dizer o que está hoje na mídia, mas nós temos outras crises, certo? e tal, nós não somos um país de primeiro mundo superdesenvolvido, tá? Um país que precisa da união de todos os ramos e o que nós estamos vendo é um sectarismo. Então, é isso que nós estamos falando para a sociedade? É isso que nós estamos falando para o cidadão? Eu fico imaginando como é que fica a questão de segurança pública, né? E aí eu fico me lembrando de um historiador que ele falava da repercussão, né? Da Idade Média na vida das pessoas até hoje, né? Inclusive até hoje a gente usa algumas expressões, né? Nobre colega, uma atitude nobre, né? A dama, a gente usa algumas expressões medievais, excelência e tal, mas eu acho que nós deveríamos já, pelo menos em termos do que eu ouvi ali do conselho, partir para o renascimento e para o iluminismo, né? Porque essa postura é uma postura medieval, essa postura de que há um andar de cima e um andar de baixo, certo? Então, as pessoas podem investigar, a corrigidoria pode investigar, o promotor pode dar liminar, desde que não seja para aquele membro do conselho superior, mas para o procurador geral do Estado pode, para os conselheiros superiores dos Estados pode, nos outros ramos pode, então nós estamos entrando em século XXI com andar de cima e andar de baixo, eu me lembro quando eu entrei no Ministério Público e tinha procurador de segunda categoria e de primeira, que ela acabou, nós somos todos membros, eu vi uma conselheira dizer que, sabe, ela não foi, ela teve o desprazer de ser atendida pelo membro do MPM, que ela, tem uma passagem que ela fala, eu não fico à vontade então nós temos um problema de relacionamento, é o que eu falo, é difícil, juridicamente falando, é difícil discutir isso, porque nós temos um problema de ordem psicoemocional, é, um problema de relacionamento, eu acho que aí é só uma mera especulação, eu sou de uma geração que não tinha internet, não tinha rede, então a gente tinha que falar muito olho no olho, encostar, tocar, hoje é tudo virtual, até o sexo, é um negócio impressionante, então, mas eu sou de uma época que quando você tinha uma dúvida, você perguntava, se você não gostava da explicação, você pedia para refazer, tá, se você não estava satisfeito com algo, eu fui procurador-geral e eu me lembro que eu recebi um ofício da corrigidoria, foi gestão anterior, com uma série de equívocos, uma série de equívocos, tá, o que fiz? Drama? Não, manda um ofício respondendo, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, não se aplica ao Ministério Público Militar, houve aí um colocopia, equivocado, algum problema? Nenhum, sabe, se você por acaso acha que aquele membro de outro ramo não está entendendo o seu trabalho, explique, simples, é simples assim, é contato, é diálogo, como o senhor falou, agora, não dá, é para você falar, eu não quero, eu não vou aceitar, porque eu não gosto, porque eu não tenho essa capacidade de comunicação, é o que eu falo, fica muito difícil, e por conta disso, há toda uma agressão ao Ministério Público, que eu falo, dizer, quando diz, não merece isso, o Ministério Público Federal não merece isso, não, se há uma pessoa aqui, inclusive, que todo mundo elogia, e aí é um perigo, porque, todo mundo é burra, como diria, é Silvio, de uma lealdade ao Ministério Público Federal, é tamanho, isso não quer dizer que ganhe todos ou percam, não, mas ele leva, leva o problema, alerta, tá, pessoal, agora, o que nós temos, é hoje, desculpa, uma agressividade, no sentido de que, e aí a gente vai olhar, tudo são problemas pessoais, ah, porque eu fui, correcionado, ah, porque eu respondi um PAD, ora, nós temos aqui, vários precedentes, que só corroboram a necessidade disso, não queria fulanizar, e não queria discutir, mas nós tivemos, a título de exemplo, na gestão anterior, um membro, do MPF, como tem onde outros ramos, que estava para ser, vitaliciado, e se não fosse a atuação da Corregidoria Nacional, na época, isso teria ocorrido, e esse membro, foi demitido, foi ao Supremo, e o Supremo ratificou a demissão, então eu acho que, há precedentes, e é natural, que as pessoas fiquem um pouco encabuladas, porque as pessoas não gostam de expor suas falhas, é algo até meio paradoxal, porque dentro da cultura cristã ocidental, a falibilidade é do ser humano, seria normal, que se tivesse falhas, algo que não foi visto naquele rambo, etc, o conselho veja, como o conselho aqui, é contestado muitas vezes, no judiciário, agora, quer dizer que, não é crível, quer dizer, há uma proposta, como a vossa excelência me falou, de diálogo, mas do outro lado, só tem pedrada, só tem agressividade, e eu quero deixar uma coisa clara aqui, pelo menos da minha parte, acredito que, colgado por todos, Ministério Público Brasileiro, não é, vocês não são aqueles membros, e se o Ministério Público Brasileiro, é o que é hoje, é graças a todo o Ministério Público, isso eu gostaria de deixar bem claro, para essa plateia que está aí, Marcelo Weitz, Rabelo de Souza, comunga, do ideal, e do conhecimento histórico, de que esse Ministério Público, que está aqui hoje, é formado, pela ANPR, pela MPM, pelos colegas do MPF, pelo colega que está lá no interior do Amazonas, porque a história desse Ministério Público, oranho, mas não vamos esquecer do CONAMP, e hoje, hoje, é uma data importante que é a posse da CONAMP, e a história desse Ministério Público, foi feita por todos nós, e por toda uma geração que veio antes, não vamos esquecer de Isabela, em homenagem a Nézio e Minas, vamos falar aqui, eu não queria muito falar, mas a gente acaba falando, Riane, Ponteiro, outros que vieram muito antes, como também do MPF, veio o seu Álvaro, veio o Lauro, outro dia eu tive a oportunidade de encontrar uma figura maravilhosa, que é o Mocinho Machado, foi vice-procurador na época, e nós estávamos conversando, encontrando no supermercado, e havia uma das ideias, porque agora já não sei, porque a gente é tão atacado, era uma das ideias, era trazer pessoas para o CNMP, para falar daquele projeto da presidente, de falar da Constituição, trazer um pouco do que era, antes e depois, e eu encontrando com o Mocinho Machado, a gente começou a conversar, e ele empolgado, falando do que era o Ministério Público, e da compreensão que se tem hoje, da defesa da ordem democrática, e quando a gente se viu, a gente estava assim, uns 40 minutos conversando no mercado, e são pessoas que ajudaram a construir, e que gostariam de vir falar sobre isso, como nós tivemos nos estados, como nós tivemos no MPF, isso aqui foi uma construção conjunta, muito antes de Constituição, muito antes de Constituição de 88, nós tínhamos ali complementar 40, que foi o pessoal dos estados, que foi brigar por ela, certo? Muito antes, nós tivemos aqui, em 85, 86, uma greve, eu quero deixar bem claro, que eu sou radicalmente contra a greve, acho que membro de MP, claro, não tem o que fazer, mas nós tivemos uma greve aqui, dos membros do MPDFT, que na época era subordinada ao Ministro da Justiça, e ali eu falo não por causa da greve, eu falo porque ali foi decidido, que haveria um aumento do salário, mas com o que? Dedicação exclusiva, e isso foi um ponto fundamental na história do MP, é o membro que agora não, mas você vai ficar só dedicado ao Ministério Público, e muito, um pouco, não vou dizer muito, mas um pouco da nossa desorganização administrativa, são vários fatores, é que algumas carreiras não têm essa exclusividade, o Ministério Público ali deixou de ser um bico, para ser uma carreira, uma profissão, bom, eu quero falar isso, eu quero deixar claro, que o Ministério Público foi uma construção de todos, e é, permanentemente, uma construção ainda, em andamento, de todos, da parte, desse conselheiro, não tem essa coisa de, sabe, promotor, veio ou não, são todos membros, quem está aqui, é uma coisa tão absurda, eu vi coisas assim, não, a maioria do que está lá, são membros do Ministério Público Estadual, porque se a pessoa sequer, sequer, sabe, como é a composição do conselho, sequer, e sai falando, tá, nós estamos numa minoria, minoria do quê? De quê? Qual é o parâmetro? E eu quero deixar claro, a composição desse conselho, se é algo que não botou, foi a composição desse conselho dele, na sua criação, nada mudou, mudaram as pessoas, mudou o regimento, etc, e tal, mas a composição é a mesma, e a gente ouve falar isso, tá, e aí, você sabe, isso, isso é século XXI, então, é uma agressão gratuita, é a busca de uma crise, tá, e que, louvo mais uma vez, ela só foi, inclusive, não foi interrompida, mas foi amenizada por vossa excelência na sessão, Bonifácio, e ao final, lá de tudo, o conselheiro Bonsalha, que opa, opa, até porque depois do oba, o oba vem o epa-epa, né, porque está se falando, está se fazendo, e eu quero deixar claro que não há, não há, essa parte eu acho que é lamentável isso, se ainda tratar de Ministério Público A, B ou C, primeiro e segunda categoria, e digo mais, o judiciário pode entender, requisição, correção, o que for, nós não, nós somos um conselho nacional, nós não podemos chegar e dizer, por uma questão filosófica, dizer, olha, o procurador-geral do Estado tal pode ser correcionado, o procurador-geral da República ou do MPM, não pode, nós não podemos fazer isso, com a devida venda de quem pensa o contrário, o judiciário pode, está aí para isso, são pagos para isso, para virar e corrigir, algum desvio nosso, algum problema de determinado, mas nós não, nós não podemos tratar um subprocurador da República, diferente de um subprocurador do trabalho, de um procurador de Sergipe, de São Paulo, como também não podemos tratar diferente de um promotor, seja ele início de carreira ou não, nós não podemos, nós não podemos tratar diferente, nós somos um conselho nacional, o conselho superior do MPM, que trate como ele quiser as questões internas do MPM, o federal, mas nós não, então eu quero encerrar, e gostaria só de dizer ao doutor Rochanel, para, eu sei que, Medge, Toca, foi agredido, mas não liga muito para isso não, porque foi tão absurdo, sabe, seria uma subprocuradora, virar e falar, ouvi dizer que saiu no jornal, um gasto de 450 mil, que isso é improbidade, é assim, é coisa de zelo, que se faz investigação ali, então, nós temos mais do que razão, de chamar as investigações todas para cá, porque, se é com esse tipo de zelo, que está se investigando, condutas de colegas, é preocupante, volto a comungar, ideia do SICA, do meu apreço, por vários membros, tenho colegas lá dentro, sabe, tenho até alguns amigos, há pessoas até que talvez eu tenha mais liberdade do NPF, do que talvez no meu ramo, certo, tenho um apreço, tenho, e tem aquilo, se eu não sei algo, ou algo que envolve o Ministério Público, eu vou lá e pergunto, aqui no Conselho ficou tudo mais fácil com o Silvio, a gente vai lá e pergunta para o Silvio, mas há questões específicas de determinado local, a gente vai e pergunta, há toda uma preocupação, e um trabalho aqui, de se agregar, de se fazer, que não há para entender, não há razão para tamanha agressividade, como disse o Conchadelo, essa questão da resolução, eu mesmo não estava nem ligando para isso, o Duarte já tinha votado, não me caberia votar, e, pelo amor de Deus, esse é um assunto que está mais de seis meses na pauta, não é demais, aliás, o relator original desse assunto, era o conselheiro do NPF, eu não sei o porquê da surpresa, e depois não sei qual era a dificuldade de vir e conversar, sabe, como eu disse, todas as propostas sempre foram tratadas, discutidas conosco, e sempre foi uma grande lealdade, a gente não vê aqui nenhuma agressividade, quantas e quantas divergências tivemos aqui nesse plenário, e daria o que saiu, nada, continuamos, comungando, trabalhando, certo, ninguém saiu ofendido com o outro, magoado com o outro, as posições são ditas da forma mais leal possível, quantas, desde a Sabatina, e aqui eu, não tenho que saber que a Sabatina foi junto com os colegas da UAB, e era muito claro, este aqui é um posicionamento do Conselho Federal da UAB, ponto, e isso é posto claro por eles, ninguém briga por isso, como o Silvio chega e fala, isso aqui é um posicionamento de NPF, NPF é diferente, beleza, respeitado, ninguém precisa brigar por isso, e nessa gestão, pelo menos, eu acho que ninguém o fez, eu quero deixar claro, que da minha parte, não há promotor de primeira, de segunda, ou de terceira categoria, o promotor que quiser vir ao meu gabinete, virá, certo, como se precisar, eu vou ao gabinete dele, seja ele promotor, início de carreira, procurador, sou procurador, etc. É isso, muito obrigado. Bom, eu agradeço ao doutor Marcelo Weitzel, cuja inteligência é comparável ao bom humor, que excita a todos nós com as ilustrações, que são feitas aqui em plenário, e o doutor Marcelo consegue ter sempre muita leveza, no trabalho que faz. Cada um de nós tem várias experiências pessoais e diretas, e consegue exatamente saber que as instituições são maiores do que as pessoas, porque são integradas por elas com todas as suas dimensões, e com absoluta segurança. O Ministério Público Federal tem sido uma instituição que tem tido um diálogo pessoal direto com os vários ministérios públicos dos estados. E eu não poderia passar para o doutor Silvio sem dizer uma coisa que eu realço com muita alegria na fala do doutor Marcelo. Eu fui oito anos ministério público no Rio Grande do Norte, antes de ser do Ministério Público Federal. Exatamente na Lei Complementar 40 é que tinha a semente do que se converteu na Constituição em assegurar o Ministério Público independente, assegurar o Ministério Público com o perfil que tem hoje. Então, de fato, é olhando para o passado com gratidão, e especialmente para o Ministério Público que sempre teve, pelo menos há 50 anos, um mandato de defesa da sociedade, enquanto o Ministério Público Federal, até 25 anos atrás, defendia a sociedade e defendia o Estado. Ou seja, o Ministério Público Federal só deixou de ter a função de exercer a advocacia da União 25 anos atrás, com a Lei Complementar 73, que criou a AGU. Então, eu agradeço a sua intervenção e gostaria de ouvir o doutor Silvio Amorim. Sr. Presidente, também pedi a palavra. Pois não, V. Exª está inscrito logo em seguida depois do doutor Silvio Amorim. Ele tinha se inscrito antes, doutor Cacheta. Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, Sras. e Srs. Eu, até em respeito à plateia que nos assiste, nos dá a honra da presença nesse momento, porque temos muitos julgamentos a ocorrer ainda nessa sessão plenária, eu prometo ser breve e pedir a palavra, Sr. Presidente, porque houve citações ao meu nome, elogiosas, às quais agradeço, e também muito mais e, sobretudo, por ser membro do Ministério Público Federal, o que muito me orgulha, e vou repetir, o que muito me orgulha, o que muito me engrandece, porque essa instituição conduziu-me a este momento, a esta sessão plenária, na qual posso compartilhar experiências, impressões, críticas, sugestões, mas, sobretudo, compartilhar a oportunidade do crescimento, do crescimento tanto sob o ponto de vista pessoal, quanto sob o ponto de vista institucional. É nisso que acredito, e é esse respeito que todos nós temos, e comigo não é diferente, é esse respeito que, nesta representação aqui pelo Ministério Público Federal, eu posso assegurar a todos os conselheiros, a toda a plateia, é o mesmo respeito que a minha instituição, que a nossa, Sr. Presidente, Sra. Secretária-Geral, é o mesmo respeito que ela também nos concede como conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público. Quero realçar, quero assegurar e reafirmar, sempre que eu puder, esta maneira de agir, esta maneira de pensar do nosso Ministério Público Federal, porque todos nós somos Ministérios Públicos aqui, e mesmo aqueles que não vêm do Ministério Público, no Conselho Nacional, os colegas da OAB, da Câmara, do Senado, dos Tribunais Superiores, indicados por essas instituições, altaneiras, sobrancelhas previstas na Constituição, todos eles fazem parte, todos nós passamos a fazer parte, ainda que episodicamente, do Ministério Público. Eu trago essas palavras, Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, porque existiu também um norte, uma premissa, na criação deste Conselho Nacional do Ministério Público. Foram as premissas da harmonia, do trabalho em conjunto do Ministério Público, do crescimento do Ministério Público, porque somente um Ministério Público forte pode conduzir também, e, consequentemente, é uma sociedade mais forte, é uma sociedade mais capaz de gerir sua própria atuação. Estas premissas de harmonia e de trabalho em conjunto são as premissas que nós, aqui todos, buscamos realçar, e no Ministério Público Federal isso não é diferente. Eu gostaria de dizer e fazer uma breve recordação também, que, nos seus primórdios, este Conselho Nacional funcionou na sede da Procuradoria-Geral da República. Este Conselho Nacional também, por longos anos, teve no seu corpo de servidores a atuação primordial de servidores do Ministério Público Federal. O que eu quero dizer com isso é que o Ministério Público Federal sempre se colocou à disposição deste Conselho Nacional para, com ele, tornar-se maior. Eu também gostaria de realçar, senhor presidente, senhores conselheiros, e dar meu testemunho muito particular da história institucional dos conselheiros do Conselho Superior do Ministério Público Federal. São todos colegas do mais alto gabarito, da mais alta dignidade institucional, porque tem uma história de décadas, como muitos de nós aqui temos, para o engrandecimento do Ministério Público, que foi tão muito bem mencionado no curso dessa sessão plenária. Eu gostaria de realçar isso, porque, às vezes, a veemência das palavras ou o mal-entendido na interpretação pode causar a impressão de um pensamento menor daqueles conselheiros que representam o Ministério Público Federal da melhor maneira possível. E eu gostaria, então, de hipotecar nessa sentada a certeza a todos os conselheiros da participação, sobretudo, respeitosa, comedida e liana com que atuam tanto no Ministério Federal quanto em relação a este Conselho Nacional. E, a propósito, essas palavras, respeito, comedimento, lianesa, elas também precisam ser exercidas por todos nós. não somente no Conselho Superior do MPF, não somente nos Ministérios Públicos Brasil afora, mas por todos nós nessa sessão, em todas as sessões que nós realizamos. Eu gostaria de chamar a atenção para isso, senhor presidente, senhores conselheiros, porque é preciso, sobretudo, nós, numa atuação em um órgão de controle externo altaneiro, como é o Conselho Nacional do Ministério Público, esses momentos mais delicados de nossa existência institucional trazem uma oportunidade grandiosa a todos nós, que é de demonstrar, sobretudo, a maturidade institucional com a qual podemos atuar diuturnamente. E cabe a nós, neste Conselho Nacional do Ministério Público, demonstrar isso, dar o exemplo disso, dar o exemplo para todo o Ministério Público. Eu gostaria de dizer, senhor Corregedor, senhores conselheiros, que ainda que não haja um membro auxiliar do Ministério Público Federal na Corregedoria Nacional, eu gostaria apenas de me deixar à disposição, porque há um conselheiro do Ministério Público Federal aqui presente, que pode auxiliar, que pode ajudar, que pode tornar a atuação da Corregedoria, mas, sobretudo, deste Conselho Nacional, cada vez melhor. Este conselheiro faz-se presente e este conselheiro encontra-se à disposição para o diálogo sempre que for chamado, necessário e que for possível. Estou aqui presente, senhor Corregedor Nacional. Eu gostaria, uma vez mais, de exortar a união, a alianesa, a harmonia neste plenário. Gostaria de dizer isso porque eu iria iniciar minha fala hoje, pela manhã, fazendo uma lembrança, neste mês de março, ao Dia Internacional da Mulher, presidente da Comissão de Defesa de Direitos Fundamentais, que eu sou. Mas eu achei melhor dizer, no final da minha fala, sobre esta lembrança, porque, nestes momentos fundamentais, e aqui nós estamos representados, nesta bancada que compartimos, pela nossa secretária-geral, Adriana Zalada, estávamos pela doutora Sandra Krieg, até um determinado momento desta sessão, e estaremos sempre, também, pela nossa presidente, Raquel Dodd, porque a lembrança a este Dia Internacional da Mulher, para mim, neste momento e nesta sessão, faz-se necessária, sobretudo e muito particularmente, para nós recordarmos da sensibilidade, da candura, da doçura, da grandeza e, sobretudo, da sabedoria feminina que nós precisamos utilizar agora e doravante. Eu gostaria de chamar a atenção para isso e dizer, finalmente, parafraseando um outro membro do Ministério Público Federal, a quem muito admiro, eu gostaria de parafraseá-lo. Disse ele, e muitas frases foram colocadas, sobre o que os conselheiros do Conselho Superior do MPF mencionaram. Eu vou me permitir dizer uma. O CNMP é composto de excelentes membros, inteligentes, comprometidos, corretos, com várias comissões importantíssimas para liderar ações relevantes para estimular o Ministério Público no Brasil a fazer mais e fazer melhor pela sociedade brasileira. Este conselheiro é o nosso presidente em exercício, que, por um acaso, é também membro do MPF. Então, essas palavras que parafraseei nesse momento representam o que nós, do MPF, pensamos sobre este Conselho Nacional. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço a delicadeza e a generosidade de Silvio. Silvio é uma figura, como mencionada pelo conselheiro Rocha Adel, pelo doutor Fábio Sticke, pelos demais aqui, do doutor Marcelo. É uma pessoa de diálogo e nos representa muito bem. Foi um colega eleito pelos pares e representa com muita dignidade. E agradeço a delicadeza dessa referência final a mim. E penso que essa fala reflete melhor o que o Ministério Público pensa do CNMP do que as outras falas. E também agradeço o doutor Silvio ter me lembrado de expressar um pedido de desculpas da doutora Sandra Krieger, que precisou sair se antecipadamente em razão de um convite como conselheira federal da OAB para participar de uma homenagem às mulheres advogadas no Conselho. Então, a sua fala me permite corrigir uma falha. A sua fala sempre me permite corrigir várias falhas, inclusive essa agora. E aproveito, antes de passar para o conselheiro Cacheta, saúdo o doutor Zé Dízio Simões Soto da Paraíba, que foi procurador-geral do Estado da Paraíba, e o doutor Filipe Soto, que está ao lado dele. Doutor Cacheta, o senhor tem a palavra. Depois o doutor Dermetal e o doutor. Sr. Presidente, Sra. Secretária, Srs. Conselheiros, todos os amigos e as amigas da assistência, eu quero aqui fazer uma manifestação breve, mas não posso deixar também de me manifestar, e quero começar dizendo ou retomando as palavras que foram aqui expressadas, em especial, vossa excelência, pelo conselheiro Silvio, da necessidade de uma busca sempre da convergência, mas também muito da necessidade do respeito às instituições, eu acho que não aqui, não só no Ministério do público brasileiro, mas penso que a quadra em que vivemos está faltando um pouco de institucionalidade, de respeito às instituições, de respeito até mesmo também às pessoas que entregam essas instituições, que é, infelizmente, um retrato de um momento que vivemos na sociedade, em que o momento não é de convergência, é um momento de mais desentendimento do que propriamente a busca de conciliação. Esse conselho, ele tem, como já foi dito por muitos outros colegas aqui, um papel fundamental, que é um papel de buscar esse engrandecimento, essa convergência, esse engrandecimento do Ministério Público Brasileiro, as palavras até da nossa presidente, e que comungo e sempre comunguei, da necessidade do cumprimento da missão primeira nossa, do Conselho Nacional, que é o engrandecimento do Ministério Público Brasileiro. E o Ministério Público Brasileiro, ele é formado por todos os 30 ramos desse Ministério Público, e eu tive ao longo da minha carreira a felicidade, senhor presidente, de trabalhar por funções que exerci e talvez que me deu mais oportunidade de vivenciar essa experiência de convivência com os demais ramos do Ministério Público, é a presidência da NPT, me permita aqui saudar o nosso atual presidente doutor Anjo Fabiano, porque nós como presidentes e eu como fui presidente da NPT tive a grata satisfação e a necessidade imperiosa de trabalhar, articular e buscar uma construção sempre sempre buscando harmonia com as demais associações do Ministério Público da União e que hoje eu tenho a grata satisfação de estar nessa bancada junto com o doutor Marcelo Vades, que foi presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público Militar e que também vivenciou isso e tivemos nessa vivência também com as associações do Ministério Público dos Estados poder forjar a compreensão de que todos os membros do Ministério Público trabalham pelo mesmo desiderato que é o fortalecimento institucional e o Conselho Nacional ele também vai nessa mesma linha e ele foi pensado dessa forma e a legitimação de todos nós que aqui estamos ela decorre da Constituição mas eu digo mais uma vez da necessidade de respeito a essa institucionalidade e aí da mesma forma como foi dito pelos que me antecederam a necessidade de valorização respeito de qualquer membro do Ministério Público aqueles que enfrentam a sua laboriosa atuação diária nos mais difíceis rincões desse país e que não por poucas vezes os dramas deles chegam a esse Conselho Nacional do Ministério Público e aqui nós eu que com muita honra integro o Ministério Público do trabalho e que até pouco tempo era promotor do trabalho de primeira instância hoje já estou como procurador regional mas hoje por conta do que já foi muito bem exposto se eu não vou repetir aqui pelo doutor Estica ocupa o mandato e aí com todos os demais aqui com toda legitimidade para buscar bem nos incumbir das atividades do Conselho tarefa difícil temos que reconhecer e eu tive a oportunidade aqui por deferência dos meus pais inclusive de fazer o discurso saudando os novos integrantes do Ministério Público e naquele momento eu dizia uma coisa que para minha felicidade vejo que não é uma figura de retórica que este Conselho jamais se colocou numa posição infensa a críticas ele como qualquer uma outra instituição da República está sujeito a críticas e deve recebê-las seja para como disse eu naquele discurso de posse seja para refletir e corrigir rumos quando eles são necessários seja para repelir aquelas agressões injustas seja para a gente procurar sempre o fortalecimento institucional dentro disso que eu tenho procurado pontuar aqui na necessidade de uma institucionalidade maior da nossa República Brasileira e nesse sentido acho que o Ministério Público Federal como todos já disseram tem um papel fundamental como o Ministério Público do Trabalho como o Ministério Público Militar e aqui me permita mas eu tenho que desagravar o subprocurador aos subprocuradores do Ministério Público Militar aos subprocuradores do Trabalho porque eles ali estavam no exercício da institucionalidade ali estavam cumprindo uma missão que foi dada por este conselho dentro da legitimação constitucional que está descrita no artigo 130A da Constituição que eu até ia ler mas dado o adiantado da hora não o farei mas muitas vezes é importante que a gente revisite as nossas normas até para que a gente tenha plena consciência e compreensão de como se dão as coisas e nenhum nenhuma instituição e nem sequer esse Conselho Nacional está fora da possibilidade de controle nós estamos submetidos ao controle que a Constituição prevê e nós aqui porque é tarefa humana certamente cometemos e cometeremos erros e esses erros poderão ser corrigidos na esfera própria levando as nossas decisões os nossos atos que são todos fundamentados buscando muito bem fundamentá-los e eu aqui acompanho o funcionamento desse Conselho deu da sua primeira composição porque era presidente da Associação Nacional dos Procuradores de Trabalho quando foi instalado esse Conselho e depois por uma outra por uma série de outras atribuições que exerci durante a minha carreira e agora com muita honra felicidade e principalmente por estar aqui junto com meus colegas amigos aqui desta bancada tenho a oportunidade de exercer dentro dessa concepção de humildade que todos nós temos que ter de reconhecer que somos falíveis mas também não podemos deixar de afirmar a nossa legitimidade e as nossas atribuições e aqui eu quero dizer que nesse sentido me solidarizando com o Corregedor Nacional com o próprio Conselho dizer que enquanto eu aqui estiver vou afirmar as prorrogativas desse Conselho dos órgãos desta corte administrativa e dizer que nós não podemos abrir mão porque é um órgão de estatura constitucional e que eu estou aqui porque a minha categoria me concedeu oportunidade e depois o Senado Federal me confirmou com essa possibilidade e o Presidente da República me nomeou para cumprir aqui o meu papel e eu não posso aqui ter de versar nesse sentido de apontar esses erros e esses equívocos e aí com todas as vênias alguns membros do Ministério Público que pensam não só do Ministério Federal mas de outras instituições que sejam de maneira diversa nós temos esse dever constitucional de afirmar as nossas atribuições e em relação à situação do Conselho Superior do Ministério Público Federal e até por conta da situação que foi colocada como sendo a razão da exclusão do controle com a devida vênia a levar a últimas consequências a situação de que por ser aquele órgão presidido pela Procuradora Geral da República nós teríamos que excluir do controle deste Conselho e de qualquer controle administrativo o Ministério Federal como um todo já que ela também é presidente do Colégio de Procuradores da República então se o fundamento vale para retirar o Conselho Superior valeria para retirar todos os membros do Ministério Público Federal evidentemente que isso não é aceitável evidentemente que isso não se coaduna com a ordem constitucional e mais que isso é bom que nós todos nos submetemos a controles isso faz parte do regime republicano e uma outra coisa para finalizar e ponderando aqui com os meus pares eu já fiz uma rápida menção em relação a isso nós temos que abraçar as nossas atribuições como um todo e inclusive uma menção que é feita lá em determinado momento que aí uma outra situação que esse Conselho vai ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde que é o controle das leis orçamentárias do Ministério Público Federal como as leis também que criam cargos do Ministério Público Federal porque aqui há um equívoco de interpretação data máxima vênia que equipara a Procuradoria Geral da República que pega a equiparação que a Constituição da República faz com a Procuradoria Geral da República com os STF e transmuda para uma equiparação que seria feito do STF e com todas as letras que foi dito lá com o Ministério Público Federal aí com todas as venas a Procuradoria Geral da República é uma coisa que o Ministério Federal é outra e aí inclusive o orçamento do MPU envolve os quatro ramos do Ministério Público são coisas inclusive que foi dito nessa sessão inclusive para justificar essa posição que esse Conselho terá que enfrentar mais cedo ou mais tarde então senhor presidente agradecendo essa oportunidade de fazer esse registro também quero dizer que finalizar aqui rendendo as minhas homenagens porque era esse o registro que originalmente queria fazer em relação ao Dia Internacional das Mulheres que o Ministério Público trabalha como outros tantos ramos do Ministério Público também estão fazendo e a Comissão Planejamento Estratégico está com a iniciativa que foi lançada justamente no dia 8 de março que é a situação dos cenários do Ministério Público justamente para que a gente possa conhecer essa realidade de uma necessidade de uma maior equidade em relação ao gênio também no Ministério Público então eu queria finalizar dessa forma essa manifestação para registro na ata muito obrigado senhor presidente eu agradeço ao estimado amigo e ilustre conselheiro Sebastião Cacheta e passo a palavra ao conselheiro Lauro Nogueira informando que ainda estão inscritos os conselheiros Derméval Faria e Leonardo Ascioli eu fiz a inscrição não, não, ele fez antes bem antes na verdade antes do doutor Cacheta fica à vontade bom dia a todos eu queria comentar todos os presentes pedir vênia à plateia pela necessidade desse debate importante pelo Conselho Superior do Conselho Nacional do Ministério Público eu não quero ser repetitivo nem chover no molhado no que já foi dito aqui eu quero apenas me solidarizar inicialmente pelo ataque gratuito sofrido pelo Corregedor Nacional quero que ressaltar que vossa excelência tem absoluta confiança desse plenário pelo menos da minha parte foi eleito tem a legitimidade para ocupar o cargo eu sou testemunha do esforço de vossa excelência na inovação dos trabalhos da Corregedoria Nacional pelo empenho pelo amor ao Ministério Público brasileiro que vossa excelência demonstra então eu me sinto na obrigação de dar esse depoimento aqui e expressar minha solidariedade a vossa excelência também eu queria ressaltar que me sinto absolutamente me causa espécie o que foi já dito aqui pela agressividade pela forma que foi tratado o conselho e eu queria também aqui ressaltar a consideração do doutor Luciano que pela oitiva de toda a sessão foi a única autoridade e alguns outros que o doutor Fábio mas vossa excelência por estar aqui hoje na presidência e aqui já foi ressaltado pelo doutor Silvio em ter feito entre aspas um desagravo aos integrantes desse conselho e eu lamento que tem sido vossa excelência porque eu acho que esse desagravo teria que ter sido feito pela presidenta do Conselho Nacional do Ministério Público que presidia aquela sessão mas agradeço e isso demonstra e reforça a alianeza de vossa excelência quando está presente a consideração que o senhor sempre teve com todos os conselheiros outros outra questão e eu queria dizer que entendimento jurídico todos nós respeitamos inclusive esse entendimento que foi ressaltado pela Procuradora-Geral da República na na sessão de que ela entende que os órgãos por ela presididos da Procuradoria-Geral da República o Conselho Superior o Colégio de Procuradores não estão submetidos a ao escrutínio do Conselho Nacional do Ministério Público respeito absolutamente contudo essa esse posicionamento é um posicionamento frontalmente contrário à jurisprudência desse Conselho eu digo acho que está tendo um equívoco eu acho que esse entendimento ele pode ser adotado inclusive eu acredito que vão ser tomadas providências nesse sentido e se aquele órgão que controla tanto o Conselho Nacional do Ministério Público quanto o Conselho Nacional de Justiça que é o Supremo Tribunal Federal assentar esse posicionamento eu acho que cabe a todos nós acatarmos mais desse Conselho efetivamente porque eu acho que o que está acontecendo é uma inovação no posicionamento eu tive um solicitei informações num pedido de providências que está sob minha relatoria e eu gostaria de de dizer que depois de 90 dias é que chegou essas informações para mim subscritas que não era uma denúncia contra a Procuradora Geral da República mais séria contra o MPF mas chega as informações subscritas pelo secretário jurídico do MPF e ele assenta as duas primeiras páginas da resposta exatamente defendendo essa tese que é uma tese jurídica a respeito mas ela em certo momento aqui eu gostaria até de ler a parte que é importante que eu acho que está partindo de um equívoco além disso a recordar a indissociável simetria existente entre os chefes dos poderes da União e o chefe do Ministério Público brasileiro então essa instituição Ministério Público brasileiro ela não existe como instituição é um conjunto de 30 ramos do Ministério Público brasileiro e ela não tem um chefe ela tem 30 procuradores gerais que os comandam então acho que está partindo respeito e entendimento mas há um equívoco que vale ser discutido inclusive pode até ser uma interpretação constitucional não estou absolutamente rejeitando a tese tenho o meu entendimento como respeito o meu entendimento é absolutamente contrário como um gando com tudo que já foi dito aqui e eu queria concluir também dizendo que já caminhando para 25 anos de carreira eu com muito orgulho sou um promotor de justiça de uma vara criminal e quem está aqui não é o ex presidente de associação o ex por dois mandatos o ex procurador geral por dois mandatos o ex presidente do conselho nacional de procuradores gerais quem está aqui é o promotor de justiça da vara criminal porque ele foi quem exerceu todos esses cargos e e assim como esse conselheiro que está aqui aqui não tem juiz de direito aqui não tem subprocurador geral de justiça militar aqui não tem procurador de trabalho não tem consultor do senado aqui temos conselheiros com mandato constitucional e que do primeiro ao último dia será exercido na plenitude daquele comando que a constituição nos nos concede ou nos impõe então só queria fazer esse registro e agradecer mais uma vez né a cortesia e a leanesa do presidente doutor Luciano muito obrigado doutor doutor Lauro Nogueira eu não fiz nada mais nada menos do que o meu dever e uma exigência ética minha eu tenho satisfação de ouvir agora o conselheiro Dermeval Farias senhor presidente senhores conselheiros senhora secretária geral senhor corrigidor Tiago há dois mil anos atrás disse que toda espécie de animais aves répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana a língua porém ninguém consegue domar é um mal incontrolável cheio de veneno mortífero eu creio que muito o que nós estamos discutindo aqui é um nada jurídico e infelizmente são quase duas horas duas horas e meia de discussão mas são necessárias o tempo é necessário para afirmar a posição do conselho nacional do ministério público e também para reconhecer que o que nós ouvimos nessa sessão e eu ouvi o áudio e refleti muito sobre o que dizer aqui principalmente refletir sobre ouvir primeiro aprender primeiro com os colegas e ter muita temperança na fala neste momento buscar muito equilíbrio neste momento sei que muito já foi dito aqui eu vou resumir aqui o que eu tinha preparado mas o ministério público federal ele é formado por membros competentes que desempenham com louvor as suas atribuições eu tenho grandes amigos e parceiros de labuta na instituição do ministério público federal tanto na atuação institucional quando estava na atuação administrativa do MPDFT quanto na escola do MPU quanto na área fim a gente discute ideias como atuar então o que nós ouvimos naquela sessão do conselho do ministério público federal não representa eu creio e tenho certeza disso o que pensa a esmagadora maioria dos procuradores da república dos procuradores regionais da república e do sub também dos demais subs dos que estavam ali e não apoiaram aquela ideia e dos outros que não estavam ali presentes no conselho do MPF creio que houve um grande equívoco jurídico dos conselheiros do MPF para temperar as palavras quanto ao papel constitucional do CNMP e quanto ao arranjo legal do próprio conselho do MPF o conselho do MPF está sim submetido ao controle do CNMP o corrigidor nacional pode sim requisitar membros do MPF ou de qualquer outro MP sem qualquer dependência de decisão homologatória do conselho local seja do MPF ou de outro ramo do Ministério Público brasileiro a procuradora geral da república está sim sujeita ao controle administrativo e financeiro do CNMP apenas nas questões disciplinares se submete exclusivamente ao senado como qualquer conselheiro aqui que passou inclusive pelo crivo do senado da comissão de condição e justiça da aprovação do senado de ter que ir lá dar explicações se apresentar como está no texto da constituição não estamos aqui por um concurso público apenas aqueles que são do MPDFT nos submetemos a todo o rigor como é do texto condicional da passagem pelo senado federal e tais conclusões são óbvias são conclusões daquilo que eu acabei de dizer aqui que muitos disseram que um aluno no primeiro ano da faculdade de direito consegue com simples noções de direito condicional compreender isso então não há necessidade de uma elasticidade na interpretação jurídica de citar doutrinadores para afirmar o que foi dito aqui com texto expresso de lei sobre os quais textos esses da lei da constituição sobre os quais não há divergência o conselho do MPF não é hierarquicamente superior aos demais conselhos do MPU e dos MPs estaduais todos tem área de atuação definida em lei acrescento que os subprocuradores da república são membros do MPU assim como os procuradores da república e os procuradores regionais da república todos os membros do MPDFT do qual o seu parte todos os membros do MPM e todos os membros do MPT essa é uma grande questão inclusive que nos emociona quando nós falamos do Ministério Público nós não temos hierarquia isso não é algo que o constituinte nos deu para que nós nos gabássemos disso ou para que batêssemos no peito com vanglória mas sim para exercer um papel constitucional extremamente relevante em um país numa democracia em formação onde o Ministério Público exerceu exerce e exercerá um papel relevante então tudo que vem como foi dito pelo conselheiro Marcelo Vaz e pelo conselheiro Fabio Sticca de arrogância de qualquer membro do Ministério Público de prepotência só contribui para trazer críticas negativas à instituição e é por isso que neste momento nós conselheiros temos que aqui estabelecer os limites disso estamos aqui temporariamente apesar de ser um promotor de justiça doutor Fabio um promotor de justiça do júri né criminal não me sinto desprezado pela minha classe pelo contrário e nem também pelos demais subprocuradores da República com muitos dos quais eu tenho uma relação extremamente confortável amigável e de respeito creio que ali nós ouvimos muito aquilo do que a língua é capaz de dizer mas sem nenhuma base jurídica com exagero e que tem que ser corrigido pelo Conselho Nacional do Ministério Público infelizmente eu não queria estar aqui dizendo isso mas nós temos que fixar o papel do CNMP estamos provisoriamente neste cargo dois anos ou talvez quatro voltamos para a origem vamos exercer o nosso papel do dia a dia mas o Conselho Nacional tem que continuar exercendo o seu papel muita crítica foi feita quando da instauração do Conselho Nacional do Ministério Público eu por exemplo tinha minhas dúvidas mas hoje desde 2010 participo aqui como membro auxiliar e colaborador o resultado dele para o Ministério Público brasileiro é muito mais positivo do que negativo muito mais poderíamos aqui trazer vários pontos positivos e negativos e compararmos para chegarmos a essa conclusão mas não é o momento para fazer isso o exercício das atribuições perante os tribunais superiores não dá os subs não dá o status de ministro do Supremo Tribunal Federal isso não está na Constituição não está na Constituição é simples nem está na Lei Complementar 75 todos os membros do Ministério Público brasileiro não possuem chefia na área fim gozam de independência funcional para cumprir a missão condicional sem gerência local e muito menos de outro ramo do MP e se sujeitam ao controle administrativo financeiro e disciplinado do CNMP com as ressalvas já feitas anteriormente o fato de o Supremo Tribunal Federal ter dado à Procuradoria Geral da República o poder de dirimir conflito de atribuições ou de atribuição não faz da Procuradora Geral da República ou do Procurador Geral da República daquele que estiver no exercício do cargo não é a questão da Dra. Raquel Dodge que nós estamos falando qualquer um que estiver no exercício do cargo não dá ele a chefia do Ministério Público Brasileiro o Ministério Público Brasileiro não tem chefe nem mesmo do MPF que ela só é na parte administrativa ou naquilo que ela tem atribuição no Supremo Tribunal Federal no STJ e nos demais tribunais superiores mas ela não tem gerência na atividade dos membros do Ministério Público Federal isso é bom de ser dito aqui apesar de ser óbvio porque essa sessão é filmada a imprensa está vendo então todos estão cientes que na área fim cada membro do Ministério Público tem independência funcional para exercer para o reforço da democracia no combate à criminalidade na tutela coletiva na proteção da moralidade administrativa que é o que os membros do MPF tem feito um exagero aqui um exagero ali corrigido com recurso corrigido com processo administrativo mas a maioria a esmagadora maioria mais de 90% dos membros do Ministério Público Brasileiro trabalham com ardor com louvor e eu digo isso porque já participei senhor corrigedor de 17 inspeções e a inspeção para quem não sabe inclusive para vários subprocuradores da República que estavam ali no Conselho nós acordamos 6h30 da manhã 6h da manhã saímos em dupla 8h da manhã voltamos 6h, 7h da tarde às vezes sem almoço e a gente inspeciona depende do local foi dito aqui que faz 5h mas o que a gente faz em dupla se a gente encontrar uma promotoria extrajudicial que tem problema a gente vai ficar nela a semana toda eu já fiz 36 promotorias na semana como já fiz 10h como já fiz 15h trabalhando até quinta e depois fazendo relatório e mais todos os conselheiros aqui receberam da Corregedoria Nacional um protocolo de atuação no início da gestão para palpitar para sugerir para fazer alguma alteração está sujeito a crítica sim podemos como temos feito reunido e discutido qual é a meta que uma dupla consegue fazer mas vai depender do problema que vai encontrar porque não é matemática mas podemos estabelecer um patamar podemos discutir se temos orçamento para fazer 300 alvos ou 200 alvos podemos discutir como foi discutido se tem necessidade ou não de que a dupla seja avaliada foi o que foi colocado pelo Corregedor os membros que são inspecionados hoje eles preenchem um relatório de avaliação da dupla para no todo saber se a atuação está correta se algum membro não tem um perfil para fazer aquele tipo de correção também um ou outro exagero aconteceu ao longo do tempo das correções que são feitas com certeza aconteceu mas o todo é positivo e a correção a inspeção ela geralmente ela não é algo que vai dar um prazer salvo para aqueles que tem uma compreensão de que todos nós devemos ser submetidos ao controle a transparência e o Ministério Público é quem mais deve dar o exemplo disso porque é quem mais cobra nós que cobramos dos políticos dos gestores então nós temos que ter transparência e temos que ser correcionados também agora tudo tem que ser feito com passimônia com diálogo com respeito na correção e isso tem sido buscado nós temos visto isso e se algum exagero aconteceu aqui ao colar tem que ser apurado tem que ser examinado mas o todo é muito positivo creio que devemos buscar uma salutar relação institucional entre o CNMP e todos os ramos do Ministério Público Brasileiro MPF MPDFT MPM MPT MP de Rora MP de Goiás todos os ramos e também as demais instituições que estão aqui OAB Judiciário e todas as outras CNJ o Executivo o MJ temos feito isso através das comissões do CNMP restabelecido o diálogo reforçado porque somos muitos atores em todas as áreas do direito da segurança pública do patrimônio público do combate à corrupção que atuam no país e precisamos juntar forças nesse sentido o CNMP e todos os ramos do Ministério Público Brasileiro com respeito e exercício ao papel constitucional e legal sem recuo do CNMP não podemos recuar ciente de que não há hierarquia entre os ramos do MP brasileiro seja o MPF seja qualquer outro ramo do MPU ou do MP estadual em relação aos seus membros e aos seus órgãos colegiados o Conselho do MPF é igual ao Conselho do MPDFT é igual ao Conselho do MP de Goiás com um destaque para alguma diferença na atribuição dos colégios do MP estadual conforme a Lei 8.625 e as leis estaduais de cada ramo queria dizer que em relação que em relação às inspeções a cada dupla na inspeção segue um procedimento tem um relatório que é preenchido neste relatório não é só número de feitos atividade acadêmica que entra atendimento ao público para saber se o membro atende ou não o público entra também boas práticas o membro tem a oportunidade de sugerir e muitas boas práticas foram colhidas ao longo dos oito anos de inspeção do CNMP para serem replicadas tanto é que depois nós tivemos aqui o planejamento nacional tivemos sob a presidência inclusive da ex-conselheira Cláudia Chagas e foi desenvolvido o banco de projetos que hoje no fórum de gestão ele é disseminado e muitos MPs do Brasil alimentam ali os seus projetos que são divulgados para todos os ramos do Ministério Público Brasileiro então senhor presidente eu queria aproveitar essa fala no sentido de buscar o equilíbrio a pacificação de entender que isso que aconteceu no Conselho Superior do Ministério Público Federal embora tenha sido algo muito ruim muito ruim e isso tem que ser dito não tem como amenizar que tenha sido um episódio isolado e eu acredito que não representa o pensamento da maioria do SUB e da maioria dos membros do Ministério Público Federal de forma que daqui para frente possamos trabalhar com unidade com harmonia respeitando o papel constitucional do CNMP papel constitucional esse que não pode ser mitigado na requisição que está lá papel constitucional esse que tem que ser visto como algo importante para o fortalecimento do Ministério Público Brasileiro como diz inclusive a senhora presidente sempre aqui que se refere ao CNMP então algo também que a doutora Raquel disse aqui que é muito importante tem que ser reafirmado nem mais acima da lei nem menos nem acima da lei nem abaixo da lei e eu acho que aconteceu no Conselho Superior do Ministério Público Federal foi uma falta de compreensão do arranjo constitucional ilegal uma falta de compreensão jurídica do papel constitucional do CNMP com exageros no uso da língua que deveria não ser que não deveria ter sido feito por pessoas que estão em um órgão de cúpula do Ministério Público Federal embora seja um promotor de justiça do júri criminal estou neste momento atuando como conselheiro nacional do CNMP não queria dizer isso porque para muitos os mais novos não podem dizer tais coisas para os mais antigos mas acredito que o tempo de instituição e a maturidade e a convivência com pessoas tão sábias neste momento me faz pelo menos usar as palavras delas nesse sentido de dizer que o Conselho do Ministério Público Federal errou não deve mais fazer isso e deve compreender o seu papel que é muito importante como órgão normativo do Ministério Público Federal mas também deve compreender o papel condicional do CNMP e que neste momento o CNMP é um órgão que do ponto de vista administrativo e financeiro hierarquicamente está acima do Conselho do Ministério Público Federal era isso que eu tinha a dizer muito obrigado eu agradeço as palavras do Conselheiro Derméval Farias e a discussão ou a conversa de uma certa forma terminou passando a impressão de que o Ministério Público Federal não aceita ser correcionado o que é longe de ser a realidade o Ministério Público Federal tem recebido as correições da Corregedoria Nacional e todos os todos os níveis de atuação tem recebido essa correição sem nenhuma dificuldade no primeiro grau nos que atuam junto aos tribunais regionais e nos que atuam como subprocuradores gerais da República a discussão relevante do ponto de vista constitucional é saber se a presidente e membro deste conselho que tem o mandato de procuradora natural junto ao Supremo Tribunal Federal que tem assento à direita da presidente do Conselho Nacional de Justiça que preside o Conselho Superior do Ministério Público Federal que é chefe do Ministério Público da União e portanto no conjunto dessas atividades não consegue por mais discreta que seja fazer chegar ao Supremo ou ao STJ uma petição sem que o mundo tenha conhecimento disso e já divulgue no dia seguinte na página e portanto tem todas as suas atividades absolutamente escaneadas dia e noite que não consegue passar incógnito em canto nenhum se se essa figura com sede constitucional deverá ser fiscalizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público que ela preside essa é uma discussão relevante e eu me pergunto se a Corregedoria Nacional corrige os gabinetes dos membros desse Conselho e se há um processo de correição da Corregedoria Nacional são aspectos que poderão vir a ser dialogados no momento certo eu não estou querendo propriamente polemizar eu estou apenas querendo apontar na objetividade dos fatos que a posição portanto o diálogo com a Procuradora Geral foi nessa perspectiva do mandato dela não sofrer essa correção por outro lado o diálogo que a Procuradora Geral manteve diretamente com o Corregedor Nacional foi no sentido de apontar para ele a importância dela como chefe da instituição poder identificar a melhor maneira de servir a esse Conselho e portanto sendo informada da necessidade de membros para a correção ser informada do tamanho da necessidade e como eu mencionei na minha manifestação oral três são suficientes cinco são suficientes ou é necessário mais ou seja o fato de dizer que pode requisitar não retira os outros deveres de fundamentar ou seja não podemos como disse o ministro era os grau interpretar a constituição em tiras tira isso tira aquilo da minha interpretação eu preciso interpretar sistematicamente e o dever de fundamentação é o primeiro e ao mesmo tempo quando também mencionei que a procuradora geral o corregedor do ministério público os procuradores de cada ramo procuradores gerais de cada ramo e também o corregedor nacional precisam ser sempre o primeiro nos exemplos em tudo nos exemplos em tudo e essa necessidade de ter esse exemplo em tudo demanda precisamente uma postura de afirmação sem arrogância e com humildade em todas as dimensões então uma palavra chave que o doutor Dermeval muito inspirado menciona é a temperança precisamos ter todas essa temperança então eu faço essa observação apenas de passagem e terei satisfação agora em ouvir do senhor presidente senhor presidente senhor presidente só menciona um diálogo meu com a com a presidente eu gostaria de esclarecer como foi esse diálogo é possível se vossa excelência não se incomodar terei muito prazer em ouvi-lo em seguida ao conselheiro leonardo d'accioli que ainda não falou e o conselheiro fabstica é alguma coisa a respeito não é é só sobre uma colocação que vossa excelência fez muito pertinente mas só para lembrar um julgado desse conselho exatamente no que tange a possibilidade do conselho nacional correcionar ou não tanto os gabinetes dos conselheiros bem como da procuradora-geral da república isso não existe essa possibilidade esse conselho decidiu voto do qual eu fui relator na composição anterior dizendo exatamente o que que a tanto a presidente do conselho nacional que é a procuradora-geral da república bem como os conselheiros do conselho nacional não podem ser objeto de correição no aspecto disciplinar o que ficou assentado naquela decisão que é da composição anterior é que a presidente o presidente ou a presidente o cargo de presidente do conselho nacional ele pode sim e está submetido a a inspeção apenas no aspecto administrativo mas não correcional então essa 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 correição ela pode ser feita assim não por esse órgão mas sim pelo pelo senado da república pois não doutor leonardo assioli bom eu agradeço doutor fabio stic ouvi atentamente a todos e prometerei e prometo ser breve inclusive por conta do adiantado da hora queria apenas em breves palavras externar a minha alegria e meu orgulho de fazer parte desse colegiado eu assim como todos vocês assim como meu colega de representação classista doutor Eric passamos por um processo exaustivo um processo rigoroso e digo a vocês todos que para mim a fase mais difícil mais rigorosa foi justamente a sabatina não no senado mas a sabatina entre os meus pares porque é ali que eu tenho que demonstrar naquele momento que faço a merecer a indicação e tem tantos e tantos advogados no Brasil tão valorosos que mereceriam igualmente estar aqui sentando nessa cadeira mas digo a vocês que foi um processo muito difícil muito desgastante que se seguiu com o senado federal e todo aquele processo que foi um processo extremamente demorado incomumente demorado mas que na verdade nos serviu também para amadurecer a nossa convivência inclusive e esse orgulho ele foi aumentado sobre sobre a maneira quando nos primeiros dias em que pude frequentar esse conselho federal pela maneira calorosa como fui acolhido por todos vocês todos vocês todos os colegas não só os advindos do ministério público mas do judiciário e as indicações do senado e da e da e da câmara dos deputados e de modo que a minha presença aqui me trouxe orgulho e algumas surpresas dentre as surpresas isso é algo que reforça a necessidade de nós do conselho e o conselho como um todo se comunicar melhor com a sociedade civil era que a ideia que se passa externamente é que aqui é um órgão que tem forte ingerência corporativa não obstante todos vocês e isso também me gratifica muito perceber exatamente qual é nosso papel e compreender nosso papel enquanto representante da ordem da sociedade civil brasileira eu desde o primeiro momento me surpreendi extremamente de forma extremamente positiva com a atuação da Corregedoria Nacional do Ministério Público brasileiro na pessoa do Corregedor Orlando Rochadel a quem gostaria de nesse momento hipotecar a minha irrestrita solidariedade pelas agressões e pela uma agressão específica que sofreu porque na verdade ela foi extremamente injusta na medida em que ele vem desempenhando um papel sério um papel constante um papel participativo diria porque todos nós somos instados e convidados a participar de todas as correções e por ser convidado eu e o Eric eu fico me fico pensando que se um subprocurador da República que imagina que não pode ser correcionado por um juiz do júri quando a ideia de ser correcionado por um advogado membro desse conselho vier à sua cabeça eu gostaria de saber qual é a sua reação espero que o amadurecimento das discussões e tudo que foi dito hoje aqui torne a compreensão daqueles subprocuradores daquela minoria que se expressou de forma extremamente infeliz faça com que se compreenda o exato papel desse Conselho Nacional do Ministério Público a complexidade das discussões e das matérias que aqui são trazidas e a relevância constitucional desse Conselho na consolidação da democracia brasileira com essas palavras prometi ser breve serei breve diante da hora e da pauta mas não poderia deixar registrado a minha posição institucional de orgulho de compor esse Conselho de extrema felicidade de compor esse Conselho de admiração de todos vocês que nós em tão pouco tempo desenvolvemos um vínculo de amizade tão profundo calcado nas nossas experiências pessoais numa troca muito positiva de tudo que nós decidimos e conversamos e tratamos aqui e também da extrema admiração que eu tenho pelo trabalho da Corregedoria Nacional desse NMP é só isso presidente e agradeço a atenção de todos agradeço ao doutor Leonardo doutor Eric e doutor Luciano estão inscritos mas o doutor Orlando Rochadel tem a palavra senhor presidente muito rapidamente apenas para reiterar parabenizar a vossa excelência pela maneira correta cortez educada como conduz os trabalhos também reiterar tudo que foi dito a respeito do doutor Silva mas assim deixar de maneira muito clara e de modo não haver dúvidas eu na terça-feira em que antecedeu a sessão do Conselho Superior do Ministério do Público Federal eu tive a honra de visitar a nossa presidente e lá com todas as letras ela afirmou que a Corregedoria Nacional não tem o poder de requisição que essa requisição tem que ser submetida ao Conselho Superior do Ministério do Público Federal e afirmou também que a Corregedoria Nacional não pode correcionar os órgãos superiores do Ministério do Público Federal então não há dúvidas que essa é uma posição dela como o doutor Lauro bem colocou eu respeito eu disse senhora presidente eu respeito a sua posição e vou ter oportunidade em plenário de dizer qual é a minha posição a minha posição é consolidada pelo plenário obrigado senhor presidente agradeço ao doutor Rochadel os esclarecimentos e doutor Eric Venans o senhor tem a palavra senhor presidente eminentes pares eu acho que tudo tudo que foi dito aqui foi muito relevante efetivamente não foi perda de tempo talvez tenha sido um freio de arrumação nessa relação conturbada que a gente episodicamente viu em relação a alguns membros e a Corregedoria Nacional e eu repito em relação a alguns membros porque eu tenho certeza que o que se externalizou ali não foi o posicionamento do Conselho Superior do Ministério Público Federal certamente não foi como de bem disse o conselheiro Silvio mas eu creio que seja necessário gostaria de aderir a todas as manifestações dos meus colegas de forma muito especial a primeira manifestação que foi feita do conselheiro Fabio Stica dizer que esse conselho eu sempre enxerguei nesse conselho desde que ali sentava representando o conselho federal o presidente do Conselho Federal da Audios Advogados do Brasil sempre enxerguei nesse conselho uma instituição necessária ao aperfeiçoamento e ao engrandecimento do Ministério Público eu acho que ninguém que está aqui sejam os membros do Ministério Público sejamos nós que somos representantes nominadamente externos da advocacia da sociedade do STJ do STF ninguém deseja o mal do Ministério Público todos querem ver o Ministério Público maior mais eficiente e mais respeitado pela sociedade e sempre vi na Corregedoria Nacional desde antes com o conselheiro Cláudio Portela como agora com o conselheiro com o conselheiro Orlando Rochadel que conheci já lá atrás antes de ser Corregedor sempre enxerguei nos dois um grande exemplo de ética de zelo de competência e de responsabilidade na condução da Corregedoria Nacional e sinceramente quando ouvi aqueles áudios notadamente a manifestação de alguns membros que já foram citados manifestações que já foram aqui relatadas eu não sentia a necessidade de vir aqui desagravar o Corregedor Orlando Rochadel eu sentia a necessidade de que aqui fosse desagravado esse conselho porque ele está ali porque cada um de nós emprestamos a nossa confiança e o nosso voto a ele então eu acho que cada uma daquelas agressões quando se disse que alguém deveria mandar de uma forma pretoriana voltei a Roma até que haveria um pretor que mandaria aqui nos conselheiros e colocaria a ordem na casa eu sinceramente senti que o conselho foi agredido não o Corregedor Nacional a Corregedoria foi agredida não o Orlando Rochadel então eu gostaria de emprestar minha solidariedade dar meu testemunho de quem já lhe acompanhou em correições de quem viu a sua condução de quem implementou visitas institucionais em todas as correições a Ordem dos Advogados do Brasil para ouvir o reclamo dos advogados de cada localidade queria emprestar meu irrestrito apoio não só a vossa excelência como pessoa mas a Corregedoria Nacional e a este conselho de forma muito especial muito obrigado agradeço ao conselheiro Eric Venâncio o conselheiro Luciano Maia tem a palavra senhor presidente senhora secretária-geral senhor corregidor senhores conselheiros senhor presidente eu confesso que quando ouvi o áudio eu fiquei surpreso não surpreso eu fiquei estarrecido e sem acreditar no que estava a ouvir inclusive eu postei para o Rochadel uma solidariedade pessoal com o ataque que sua excelência sofreu por parte da sua procuradora doutora Lindora salvo engano o nome é esse e realmente eu fiquei a pensar o Corregidor Nacional do Ministério Público que é integrante do órgão de fiscalização máximo do Ministério para o Brasileiro que foi eleito legitimamente por todos nós foi atacado foi acusado da prática de improbidade administrativa por ouvir dizer ouvir dizer que o Corregidor passeou em um barco lá no Amazonas e que no mínimo isso seria improbidade realmente é o que podemos fazer lamentar esse tipo de atitude e desejar que ela não mais se repita eu gostaria de já o fiz pessoalmente gostaria de externar a minha solidariedade ao Corregidor Nacional e reiterar o apoio a sua excelência no afã de que suas ações possam engrandecer e fortalecer o Ministério Público brasileiro e também dizer que na mesma esteira do que foi dito pelo conselheiro Eric o próprio Conselho Nacional do Ministério Público também foi agredido e esta é uma casa de homens honrados homens que tem uma história profissional longa que todos os conselheiros que aqui se encontram procuram dar o melhor de si com o objetivo de engrandecer o Ministério Público brasileiro e não podemos tolerar esse tipo de atitude a maneira como a sua procuradora se reportava se reportou ao Conselho a maneira desrespeitosa a maneira hostil é realmente lamentável como pode-se se reportar a um Conselho Nacional daquela maneira chega a ser estarrecedor inclusive eu fui ouvir novamente porque eu não estava acreditando que eu estava ouvindo o som estava baixo eu não sei que ela disse isso mesmo mas não disse realmente lamentável eu gostaria de publicamente doutor Rochadel externar a minha solidariedade a vossa excelência e a todos os conselheiros nacionais que de forma honrosa prestam essa relevante função à sociedade brasileira muito obrigado senhor presidente eu agradeço ao conselheiro Luciano Maia e tenho a satisfação de ouvir agora o conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Melo o excelso queridos amigos eu quero em primeiro lugar dirigir a palavra ao nosso presidente em exercício Luciano Maia pela sua gentileza de nos ouvir até esse momento já são agora três horas que debatemos esse tema e eu sei que parte disso deve ser é como se fosse ainda o primeiro conselheiro eu sou o mais novo por assim dizer nessa composição o último na ordem de precedência não poderia deixar de manifestar sobre esse tema antes no entanto de entrar no mérito eu queria agradecer ao senhor agradecer a paciência dos advogados aqui presentes que estão aguardando para as suas manifestações na tribuna espero que compreendam que de certa forma essa abre um arça bem grande essa lavagem de roupa suja que não deixou de ser mas essa discussão que está acontecendo aqui pública ela é imperiosa em virtude do ocorrido na semana passada eu queria dirigir-me ao conselheiro Fabio Stica eu me senti absolutamente contemplado em suas palavras inclusive nas pausas que a vossa excelência fez demonstrando indignação com o que havia sido dito sem dúvida nenhuma ali vi todo o conteúdo que gostaria de ter a inteligência e a capacidade de aqui pronunciar não vou dar aula do direito constitucional a ninguém não estamos aqui para isso todos nós sabemos o que está na constituição o que está na jurisprudência do supremo na jurisprudência deste conselho sabemos a capacidade correcional deste órgão então acho que estamos realmente no âmbito de uma lamentável uma lamentável mas muito lamentável na exposição oral por parte de dois ou três superpodores da república integrantes dos conselhos superiores do NPF mas meu caro Rochadel meu caro com a ajuda nacional eleito com o meu voto inclusive gostaria de lhe dizer que a indignação que tomou conta de mim quando vi aquele áudio dirige-se principalmente na defesa da honra e da sua imagem um grande quadro desse CNMP que tem mostrado uma dedicação enorme à corredoria não canso de ver quando venho aqui às sextas-feiras à tarde Vossa Excelência aqui trabalhando de forma incansável de forma extenuante mesmo diria você tem meu apoio tem a defesa integral e saiba que me solidarizo em relação ao que foi dito a seu respeito digo isso Eric concordo com Vossa Excelência no sentido de que o conselho como um todo foi atingido a corredoria nacional foi atingida mas também a pessoa do Orlando Rochadel na hora que uma conselheira de forma irresponsável diz eu não ouvi dizer não eu li no jornal ah tá porque ler no jornal é presencial fato eu li no jornal que tem no mínimo improbidade administrativa ali valiei-me Deus que responsabilidade eu afirmar isso eu portanto acho que era uma fala carregada de preconceito a referir-se a ele como promotor de um estado pequeno ela chega a dizer passa dois e três anos na vara de família e vem para o CNMP não tem ninguém aqui com dois, três anos de carreira aliás aqui nos dividimos entre quem tem cabelo branco e quem já os perde meu cara então acredito que todos nós sem nenhum bullying meu cara presidente acredito que eu estou careca de saber disso acredito que já não há mais ninguém aqui início de carreira ninguém que que pode ser taxado de forma irresponsável por estar aqui brincando de de conselheiro então nesse sentido e para economizar a paciência de todos que me ouvem eu quero hipotecar integralmente meu apoio a corredoria a este conselho nacional do ministério público e vamos fazer valer nossas atribuições chegará o momento em que deveremos apreciar este e outros casos em que as atribuições desse conselho tenham a ser postas à prova eu agradeço a manifestação do conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello e pergunto se tem algum que ainda queira fazer alguma manifestação ou se podemos dar continuidade aqui assim excelência minha manifestação não tem nada a ver com o tema é que em razão do ocorrido da pauta eu ia pedir para fazer um adiamento tirar um feito adiar um feito de pauta só isso pode proclamar é o item 34 adia adia vai pontuar com a parte que está esperada obrigado senhor presidente tendo em vista então esse pedido do conselheiro relator eu tenho um problema de ordem prática é que na sessão seguinte eu tenho compromissos locais então nesse adiamento não na sessão seguinte na seguinte seguinte no caso da minha parte sem problema obrigado está reajustado dessa forma não será na próxima mas depois da próxima muito obrigado obrigado presidente senhor presidente bom eu indago dos dos conselheiros se tem alguma proposição a ser apresentada para senhor presidente eu tenho pois não escuto sua proposição em luz do conselheiro senhor presidente senhores conselheiros na condição de presidente da comissão do meio ambiente eu venho apresentar a vossas excelências uma proposta de recomendação com o objetivo de fomentar os ministérios públicos da união e dos estados a criarem grupos de atuação integrada na defesa de recursos hídricos constituídos de acordo com a abrangência territorial das bacias hidrográficas subbacias ou corpos hídricos identificados como vulneráveis para o abastecimento e equilíbrio equilíbrio hídrico das regiões onde se situam e eu faço a proposta de recomendação trago vários considerandos em razão do horário eu peço venha para deixar de ler os considerandos e gostaria apenas de fazer uma referência à justificativa da apresentação desta recomendação desta proposição de recomendação atualmente em todo o país estão sendo promovidas reflexões e ações para a defesa dos recursos hídricos em função da proximidade da realização do oitavo fórum mundial da água que é o maior evento sobre recursos hídricos que chegará pela primeira vez ao hemisfério sul será uma oportunidade única para o desenvolvimento de projetos e planejamentos relacionados à defesa do direito fundamental de acesso a água potável para todos o ministério público como instituição constitucionalmente incumbida da defesa do meio ambiente deve impulsionar tais ações a forma de disposição natural dos recursos ambientais exige o redirecionamento de práticas até aqui firmadas no âmbito do ministério brasileiro a atuação isolada com pouca atenção a unidade da instituição mostrou-se inapta a proteção dos recursos hídricos o empenho individualizado de membros do ministério público por si só não atinge o padrão de eficiência esperado para combater o amplo efeito dos danos ambientais de sorte que os membros do ministério público devem ter contato com a extensão dos danos causados assim senhor presidente faz necessária a criação de uma estrutura institucional que amplie as fronteiras de cada ministério público além das cooperações verificadas entre alguns ramos do ministério público e eu gostaria de registrar senhores conselheiros que esta proposta de recomendação ela foi idealizada por várias mentes no último evento ambiental em relação a ação nacional em defesa de recursos hídricos que foi promovida em parceria com o grande conselheiro Sebastião Cacheta houve a presença de vários promotores ambientais que expuseram as ideias necessárias para que façamos essa recomendação então foi um uma proposição feita com várias mentes pensando como seria melhor para a atuação do ministério público nesse particular na área ambiental então senhores conselheiros respeitando a autonomia administrativa dos ministérios públicos em harmonia com os princípios institucionais da unidade e da indivisibilidade a presente minuta foi construída coletivamente durante o evento da ação nacional em defesa dos recursos hídricos em formato de recomendação buscando-se o estímulo à adoção de práticas eficientes na proteção do direito de acesso a água potável então em resumo eu espero contar com o apoio deste colegiado para a aprovação e evidentemente para o aperfeiçoamento da redação no afã de fomentar a atuação dos ministérios dos ministérios públicos da união e dos estados a criarem grupos de atuação integrada na defesa de recursos hídricos essa é a proposição senhor presidente o conselheiro Lauro Nogueira já se escreve eu só queria registrar parabenizar o doutor Luciano pela iniciativa num momento tão propício que já foi discutido a questão do fórum mundial da água e que essa proposição ela reflete bem o papel desse conselho que é estimular a união e o trabalho em conjunto de todo o ministério público brasileiro especialmente depois dessa discussão que tivemos aqui nessa manhã então eu queria externar meus cumprimentos também cumprimentando ele cumprimentar também a membro auxiliar a doutora Tarsila Gomes que é promotora do ministério da publicidade de Goiás parabéns alguém quer se manifestar eu registro também com muito apreço a iniciativa do ilustre conselheiro e nos termos regimentais determina o seu processamento alguma outra proposição meu presidente só queria agradecer este conselho em particular ao relator Luciano Maia pela aprovação na sessão passada da proposição de minha autoria que criou uma comissão extraordinária de apoio e fortalecimento do ministério público da saúde e queria se for possível candidatar-me a presidi-la pelos próximos dois anos a única dificuldade conselheiro é que todos gostariam de candidatar-lhe e portanto registro sua candidatura imediatamente e submeto a deliberação aclamado o titular da comissão da saúde e portanto proclamo o resultado do conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello foi indicado ou escolhido unanimemente para ser o coordenador da comissão de saúde pois não doutor Luciano só em complementação eu gostaria também de propor ao plenário a dispensa dos prazos regimentais de sorte que na próxima sessão já fosse possível a a deliberação na proposição encaminhada pelo ilustre relator vai ter um relator e haveria dispensa de prazo alguém se opõe a dispensa de prazo ou então o conselho aprovou a dispensa de prazo alguma outra proposição passamos então para o julgamento em em bloco todos receberam a lista começa com o processo elo 46 tem um 53 61 68 74 89 e 98 presidente pois não só fazer uma ponderação aqui ao doutor Luciano só queria saber a opinião dos demais colegas sobre essa questão da dispensa do prazo porque como é uma recomendação que passou por ao largo da e ela cria vamos dizer assim ela ela sugere investimentos né no âmbito do opa ela sugere investimentos no âmbito do ministério público eu acho que seria prudente na minha opinião fazer uma possibilitar a manifestação dos procuradores gerais dos não diga assim o relator né só para evitar essa dispensa de prazo porque eu acho que é prudente para evitar depois um questionamento ou vamos dizer assim uma recepção não muito favorável à iniciativa essa é a minha opinião acho que isso mantém os prazos isso significa manter os prazos ou não significa manter porque aí o relator vai dar o prazo para a oitiva e não só dos procuradores gerais se ele quiser ouvir os presidentes de associação e outras então tem-se portanto na sua forma originária a proposição sendo encaminhada para procedimento regimental com escolha de relator observados os prazos regimentais também quanto aos processos submetidos para aprovação em bloco há alguma observação divergência tem todos proclamados negando provimento nos processos já exceto 98 que é não conheceu-se do processo 98 ela negou provimento eu não tinha feito o chamamento dos 29 e 45 ela que é em barro de declaração negou provimento a unanimidade do 46 até o 46 53 61 68 74 89 negou provimento o 98 não conheceu 29 e 45 negou provimento com licença presidente pela ordem pois não é praxe da secretaria normalmente enviar por e-mail o julgamento dos processos em bloco no dia anterior eu acusou-me o gabinete que de fato eu não teria recebido por e-mail de modo a que eu tivesse tempo hábil de verificar a integralidade desses processos para o julgamento em bloco eu peço que se possível se faça uma deferência de que eu possa averiguar em poucos minutos aqui se haveria algum processo que eu suspensa a proclamação enquanto vossa excelência não disser fare o destaque de algum mas o gabinete me acusa que pelo menos lá no meu gabinete não há dificuldade está suspensa a proclamação enquanto vossa excelência não se somar agora alguma sustentação não? eu tinha uma sustentação não primeiro caso é o 77 do Gustavo senhor presidente pois não conselheiro apenas para transmitir um pedido de preferência eu sou relator de um processo sim e aí acho que o interessado é o 78 o item 90 é o interessado 70 tem pedido de sustentação oral tem um pedido de sustentação oral e o o interessado o senhor Gladstone é de fora então ele pede ele pede aí dentro eu transmito o pedido dele de sustentação há alguma dificuldade em dar essa preferência eu só queria também fazer uma observação o que que tem um extra pauta que é para referendo meu do um PAD se possível a gente incluir ok bom então eu chamo o processo 78 relatou o conselheiro Sebastião Cacheta é o é o 100643 2017 27 relatou o conselheiro Sebastião Cacheta o advogado está presente para fazer convido como é o nome do senhor convido para fazer a sustentação oral em seguida o o o conselheiro é eu consulto o ilustre advogado se dispensa o relatório na verdade eu sou a parte Gladstone Cabral estou sem advogado eu gostaria de fazer um levantamento de uma questão de ordem antes de começar a contar o tempo da sustentação oral se for possível o conselheiro está com a palavra então e a questão de ordem pode ser levantada a partir dele senhor presidente me permita sugestão eu acho que a gente podia ouvir a sustentação a questão de ordem que provavelmente é a minha suspeição pois não 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 é isso senhor foi colocado aqui pelo outro conselheiro uma situação que vocês discutiram amplamente aqui pela manhã eu acho que em alguns locais do brasil é se desloca às vezes 30 horas por água e e está em pauta não está em pauta ainda mas será discutido muito em breve por vocês um aumento uma dilação entre o dia que se publica a pauta que é de três dias hoje para até o momento que acontece a reunião então veja uma pessoa que mora no interior do amazonas às vezes ele desloca dois dias de barco às vezes para pegar um avião para depois vir para cá e o cidadão como eu que é um cidadão comum quando vem aqui fazer uma sustentação oral e tem a ciência disso na sexta-feira vai estar aqui no dia 13 que é hoje é só sabe que o custo da passagem aérea é difícil então eu acho que eu gostaria que os senhores revissem essa questão de três para cinco não para isso mas para pelo menos 30 dias de antecedência mas isso não é uma questão de ordem então senhores é uma sugestão para a modificação do regimento do conselho é desculpa eu não sou conhecedor da 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 mas pensamos que fosse uma questão de ordem no processo não 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 tá anotado aí a sua sugestão é só colocar fazer essa colocação da dificuldade que nós temos eu agradeço a sua delicadeza doutor caixeta senhor presidente eu vou aqui nesse momento inicial eu perguntei se dispensa a leitura do Eu vou ler a Imenta, senhor presidente, acho que dá bem a dimensão e aí oportuniza a sustentação oral e depois faço os esclarecimentos que forem necessários. A Imenta, recurso interno, representação por inércia ou excesso de prazo do Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Mato Grosso, suposto atraso na tramitação de notícia de fato, invasão das atribuições do parquê estadual pelo Federal, omissão na apuração das irregularidades no programa Minha Casa Minha Vida, Imputação das práticas de crimes a membros do Ministério Público e do Conselho Nacional do Ministério Público. Inocorrência, inexistência de indícios mínimos de prova, conhecimento e desprovimento do recurso interno. 1. Cuida-se de recurso interno interposto por decisão monocrática de arquivamento da presente representação por inércia ou por excesso de prazo, na qual o recorrente noticia as seguintes situações. A. Suposto atraso na tramitação da notícia de fato, número 1, aí o número, na Procuradoria Geral da República. 2. Invasão em tese das atribuições do Ministério Público do Estado do Mato Grosso pelo Ministério Público Federal, no que se refere às irregularidades na execução do programa Minha Casa Minha Vida, especialmente na celebração de termos de ajustamento de conduta no inquérito civil número tal, se alegada omissão das instituições recorridas em adotar as providências cabíveis em relação a ilícitos envolvendo o citado programa federal, D. Suposta atuação persecutória do parquê matogrossense em processos criminais e é possível envolvimento de membros do Ministério Público e do Conselho Nacional do Ministério Público na prática de ilícitos penais. 2. No que se refere à notícia de fato, número 1.2002.00134, 2017-19, verifica-se que o procedimento foi arquivado fundamentadamente por decisão proferida pelo Vice-Procurador-Geral da República, não se constatando mora no impulso do feito no âmbito da Procuradoria Geral da República. 3. Em relação ao segundo fato, há que se destacar inicialmente que o fato de o Ministério Público atuar em situação na qual, em tese, não possua atribuição, não implica por si só em responsabilidade disciplinar, maiormente quando exista dúvida objetiva acerca da matéria. 4. Além disso, na linha do que decidiu o Supremo Tribunal Federal na ACO-924-Paraná, compete ao Procurador-Geral da República de dirimir conflitos de atribuições entre órgãos do Ministério Público Estadual e Federal, não havendo respaldo constitucional para que este Conselho Nacional avalie qual seria o órgão ministerial com atribuição para atuar no caso, se tratando de conflito de atribuição. 5. Sem embargo da citada ressalva, cumpre salientar que a atuação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no Inquérito Civil nº 721706, de 2016, limitou-se às questões de ordem ambiental e urbanística, não adentrando a análise da aplicação das verbas federais transferidas, com o seu noto foi reconhecido em decisão proferida pelo Parquê Federal, nos autos das duas notícias de fato, cujos números aqui declinam, que tramitaram perante a Procuradoria da República do Estado do Mato Grosso. 6. Também não se vislumbre o indício de omissão das instituições recorridas em promover as apurações cabíveis em relação às supostas irregularidades no programa Minha Casa Minha Vida, noticiadas de forma genérica pelo recorrente. 7. Os documentos oriundos do Ministério Público Federal atestam que as reiteradas petições protocoladas pelo recorrente deram origem a mais de 19 procedimentos que tramitam regularmente na instituição. 8. Da mesma forma, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso apresentou relação de procedimentos relacionados com o citado do programa federal, demonstrando que, no âmbito de suas atribuições constitucionais, o órgão estadual vem atuando de forma escorreita. 9. Quanto à terceira situação noticiada nos autos, não há elementos de provas, ainda que mínimos, a amparar a alegação de que o Ministério Público do Estado do Mato Grosso estaria agindo na esfera criminal com o intuito de perseguir o recorrente. 10. Ademais, cumpre salientar, nesse contexto, que os atos praticados por membros do Ministério Público no exercício regular da sua atividade finalística, como é o caso de manifestações exaradas nos processos criminais, são insuscetíveis de revisão por parte deste Conselho Nacional do Ministério Público, ex-vida e anunciado número 6 de 2019 deste Conselho. 9. Por fim, nas sucessivas petições protocoladas, em especial na peça recursal, o recorrente, em razão de inconformismo com as decisões que lhe foram desfavoráveis, atribui a membros do Ministério Público e deste Conselho o envolvimento em crimes de corrupção e associação criminosa, sem qualquer elemento mínimo de prova que correbore o alegado, sendo manifesta a improcedência das ilações. Recurso conhecido e desprovido e encaminhamento de cópia dos alças à Procuradoria da República do Distrito Federal para fins de aprovação dos fatos. É assim como me manifesta, Sr. Presidente. Doutor Sebastião Cacheta, eu tomei conhecimento apenas agora, pedindo à doutora Adriana que me apresentasse. A Vossa Excelência, eu creio que está impedido de atuar. Pois é, é exatamente essa informação que eu estou acabando de constatar. E, portanto, eu estou, para este processo específico, impedido, porque ele ataca, alegadamente, ato do Vice-Procurador-Geral praticado por mim. E, portanto, neste momento, para este processo, eu passo a presidência ao Conselheiro Orlando Rocha. Doutor, o senhor tem a palavra. Senhores, este aqui é o Conselho Nacional do Ministério Público e é a instância maior da fiscalização do exercício da função do Ministério Público. Ou seja, vocês fiscalizam os fiscais dos fiscais dos fiscais das leis. Esse cidadão vem sendo perseguido sistematicamente, de maneira covarde, pelo Ministério Público Estadual e Federal, lotados lá em Mato Grosso, simplesmente porque apontou o dedo para o crime organizado, para a máfia das imobiliárias e construtoras. Recentemente, não encontrando nada contra mim que me pudesse condenar, eles criaram, eles resolveram inovar. Eu fui condenado por crime de difamação de pessoa jurídica. Nós temos bastante advogados aqui, eu não sou advogado, mas alguém deve apontar para mim onde é que está isso no Código Penal. Isso está nos autos. Ao contrário do que o relator Sebastião Cacheta colocou, é mentira, está nos autos essas informações. O Vice-Procurador-Geral da República também assinou uma decisão de arquivamento de uma denúncia que eu fiz para a Procuradoria-Geral da República, quando era Rodrigo Janot. E foi arquivado pelo Vice-Procurador-Geral da República. O Rodrigo Janot manteve esse processo escondido e engavetado desde junho do ano passado até o dia 15 de setembro, no último momento do exercício dele como Procurador-Geral da República. E despachou nos autos dizendo que ele estava impedido, encaminhou para o Vice-Procurador-Geral. Uma denúncia onde ele era denunciado, o Rodrigo Janot, o presidente Michel Temer estava denunciado, o ministro Ricardo Lewandowski estava denunciado, e aí foi para o Vice-Procurador-Geral da República. São seis anos de investigações que eu fiz com autorias e materialidades entregues e documentadas para o Ministério Público Federal e Estadual, lá em Mato Grosso, que foram arquivadas. E, ao contrário de seguirem com as investigações, fizeram a perseguição contra este cidadão. Eu respondo a mais de 30 processos judiciais e administrativos. O ano passado, no mês de maio, junho e julho, eu não trabalhei porque eu tinha que, toda semana, duas, três audiências para me defender dos processos. É muita covardia do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal e dessa casa de dizer que eu não tenho nada aí nos autos que comprova autoria e materialidade. É muita covardia. Eu gostaria que estivesse aqui hoje a procuradora Raquel Dodge, porque eu denunciei para ela o Vice-Procurador-Geral por ter arquivado indevidamente, porque o ato dele é nulo, um assunto de denúncia envolvendo o Presidente da República, que é competência exclusiva da Procuradora-Geral Agir. E eu pedi para que ela adotasse as providências que, às vezes, até agora não foram adotadas. Então, eu tenho que sair lá do interior do Mato Grosso, rodar 500 quilômetros de carro, pegar um avião, vir para cá, aguentar uma manhã toda dessa aqui, de vocês defendendo suas vaidades, que é o que eu vejo, e, como cidadão brasileiro, eu tenho que ser submetido a esse tipo de situação. Doutor, eu vou pedir para o senhor usar os termos corretos. E quais são os termos corretos? Se o senhor vim falar que o plenário está com vaidade, eu vou lhe caçar a palavra. Eu acho que o relacionamento tem que ser respeitoso, o senhor tem que respeitar esse conselho. O senhor tem que se restringir aos autos, e de maneira respeitosa. É isso mesmo que eu tenho que fazer? Exatamente. Ok. Isso está registrado, não é? Filmado, bonitinho. Então, vejam, senhores, aqui, agora, a gente traz a denúncia, e na defesa do Procurador-Geral do Estado, ele alega lá que, não, o Ministério Público Estadual não está invadindo a competência do Ministério Público Federal. Porque eles têm lá apenas 14 processos envolvendo o programa Minha Casa Minha Vida, que eles estão atuando. Bom, o programa Minha Casa Minha Vida, até eu sou corretor de imóveis, sou gestor em negócios imobiliários, pós-graduado em gestões de negócios imobiliários, eu gostaria de saber onde é que está a origem da verba dos recursos que se trata o programa Minha Casa Minha Vida, que não seja de verbas da União e do FGTS. Se é recursos da União e do FGTS, é competência exclusiva do Ministério Público Federal agir. E isso já foi dado parecer pelo Procurador-Geral da República. Como colocou aí o Ministério Público Federal, deu um parecer lá também, e que eu gostaria de deixar registrado aqui, que agora eu vou responder a mais um processo. O Ministério Público Federal, fazendo a sua sustentação, me acusa de que eu estou difamando. Mas, Sebastião Cacheta, nos autos, tem a autoria e materialidade dos atos ilícitos praticados pelos promotores de justiça e pelos procuradores da República lotados no Estado de Mato Grosso. Está nos autos. Está nos autos. Eu encaminhei para vocês o dossiê impeachment geral 1 e o dossiê impeachment geral 2 com mais de seis anos de investigações particulares que eu encaminhei para vocês, com gravações de áudio, vídeo, ligações telefônicas, documentos assinados. Vocês estão dizendo para mim que não tem nada? Que eu estou fazendo denúncias levianas? Agora, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, junto com o Ministério Público Estadual e Federal, e o Poder Judiciário Federal também, começam a levantar dúvidas sobre a minha sanidade mental. Poxa, eu sou um cidadão brasileiro. Vocês se esqueceram que existem cidadãos brasileiros aí? Se esqueceram disso? Nós estamos sofrendo aí fora. É muita corrupção nesse país. E quando a gente cria coragem de apontar o dedo para o crime organizado, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, se unem numa gigantesca organização criminosa e, de maneira covarde, associados criminosamente, começam a atacar esse cidadão. Está nos autos. Está nos autos os documentos. Então, eu não sei o que dizer mais. Para quem que eu vou falar? O procurador da República, Malê Frazão, que estava lotado lá em Sinop, teve a oportunidade de me ouvir por duas horas, embora o assunto envolvia pessoas do foro privilegiado, mas ele teve a decência de cautelarmente me ouvir. E eu falei todas as denúncias e disse para ele, para quem que eu vou entregar os documentos, procurador? Porque eu já fui no Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União, Presidência da República, Câmaras dos Deputados, Senado. Eu vou encaminhar para quem as denúncias? Se ninguém faz nada, todo mundo lava as suas mãos. Eu preciso voltar a trabalhar, gente. Eu não tenho 207 milhões de brasileiros trabalhando para sustentar Brasília. Eu tenho que me sustentar. Está difícil. E aí eu venho aqui fazer minha sustentação oral, com toda essa dificuldade, e eu vejo o Ministério Público Federal dizer apenas o seguinte, na sua manifestação de defesa, no seu contraditório ali, que encaminha os autos para a Polícia Federal, investigaram por difamação. De novo, vou responder mais um processo. E as denúncias que eu fiz? Quando é que vocês vão investigar os procuradores da República e os promotores de justiça? Está nos autos. As autorias e materialidades. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso fez um termo de ajustamento de conduta envolvendo o empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida, sem ouvir os mutuários. O contrato Caixa diz o seguinte, qualquer alteração no projeto de empreendimento tem que ter a autorização por unanimidade. O CREA e a Defesa Civil foram no empreendimento, estou citando só um empreendimento, eles foram lá e constataram o seguinte, de 355 unidades, 62 estavam em área de risco, inclusive uma minha, aí naquele momento eu era um adquirente, um mutuário, um consumidor, e eu respondo o processo na Justiça, porque difamada a empresa prestadora do serviço lá, e a Caixa Econômica Federal, com a anuência do Ministério Público Estadual, e com a anuência do Ministério Público Federal, não tomou nenhuma providência. O ano passado, esse ano, está chovendo muito, eu quero deixar denunciado aqui para os senhores. Se cair parede em cima da casa dessas pessoas lá, os senhores tinham ciência disso. E está nos autos. Tem lá fotos, vídeos de paredes infiltrando, não com água escorrendo, mas com loma escorrendo. Lá tem parede, que deveria ter muro de arrimo, que tem mais de 3 metros de altura. O que é isso? São crimes ambientais. E o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal fizeram vistas grossas. Mas perseguiram esse cidadão, de maneira covarda. E quando esse cidadão ganha na Justiça, eles não vão atrás dos outros, que foram lá fazer denunciação caluniosa contra mim. Então, para mim é difícil, porque eu não sou advogado, nunca estudei nada nessa área, e eu tenho que entrar lá no informador do século XXI, que é o Google, e começar a abrir um monte de lapelas lá, e começar a estudar as leis, entender onde é que está o meu direito, onde é que não está. Mas aí, quando eu chamo o fiscal da lei, o fiscal da lei não faz nada. E essas informações, hoje, são do conhecimento da Raquel Dodge. Porque quando ela tomou posse, eu fiz questão de levar o conhecimento dela. E dizer para ela, olha o que o Rodrigo Janot fez até aqui. E tudo isso começou, e piorou para a minha vida, o dia que eu apontei o dedo para a Dilma Vanna Rousseff. E pedi o impeachment dela. E entrei com o mandato de segurança 32, 930. E denunciei o Ricardo Lewandowski. E denunciei o Rodrigo Janot. Aí a minha vida transformou-se no inferno. Então, eu sou um cidadão brasileiro, sustento isso aqui também, sustento esse país para ser perseguido? Eu gostaria que os senhores me esclarecessem. Está nos autos. Tudo isso que eu estou falando está nos autos. Estão lá as provas com autoria e materialidade. Áudios, vídeos, gravações telefônicas que eu fiz. Com a permissão do Supremo Tribunal Federal. Eu não sei onde eu vou apelar mais. Talvez para o Tribunal Penal Internacional. É a minha última opção. Porque crimes contra a humanidade está acontecendo no Brasil hoje. E esse cidadão é uma das vítimas. Agradeço a sua manifestação. Doutor Cacheta. Senhor presidente, eu conheço do recurso tempestivo e vou analisar cada uma das manifestações. Quanto à controvérsia meritória, o recorrente em um primeiro momento provocou a atuação desse Conselho acerca da suposta paralisação da notícia de fato, essa da Procuradoria-Geral da República, referente ao doutor, então Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Posteriormente, por meio de sucessivas petições que juntou aos autos, ampliou o objeto da apuração desse procedimento noticiando as omissões do Ministério Público Federal e do Mato Grosso do Sul nas apurações das irregularidades relacionadas ao programa Minha Casa Minha Vida. Vou analisar cada uma delas. Da suposta atrasa, a notícia de fato, 1.12.134.2017.19. O estado de procedimento foi iniciado a partir do depoimento prestado pelo recorrente perante a Procuradoria da República, do município de Sinop, Mato Grosso, sendo posteriormente remitida à Procuradoria-Geral da República em razão de os fatos envolverem indivíduos com foro por prerrogativa de função. Na inicial, afirma suposta tramitação morosa do feito nos seguintes termos. Denunciamos diversas autoridades públicas com e sem prerrogativa de foro. Presidente Michel Temer, PGR Rodrigo Janot, ministros do STF, ministro de Estado, senadores, deputados, servidores da Caixa, ministro do TCU, CGU, procuradores da República, promotores de justiça e por aí vai. Por fim, somos surpreendidos com a nossa representação paralisada no governante do Procurador-Geral, Rodrigo Janot, igualmente por nós, denunciados por envolvimento com a máfia das imobiliárias e construção. Eu trago aqui um quadro, senhor presidente, que demonstra a atuação desse procedimento de hoje 24 de outubro de 2017 e que demonstra que, data máxima vem, ainda não houve essa demora desarrasada na apreciação, considerada, inclusive, a sucessão do Ministério Público Federal e as inúmeras atribuições que todos sabemos tem o Procurador-Geral da República, que, por fim, até porque ele também, um dos denunciados, teve que dar-se por suspeito e passou os autos para apreciação do Vice-Procurador-Geral da República, doutor Luciano Marins Maia, que, apreciando o feito, concluiu da seguinte forma. O representante, em todas as mensagens encaminhadas ao Ministério Público Federal, não apresentou qualquer denúncia específica e concreta com qualquer autoridade e for especial prerrogativa de função, limitando-se a fazer injunções genéricas com relação a Michel Temer, Ricardo Lavandófes, Rodrigo Janot, Dilma Rousseff, dentre outras. Afirma que as denúncias estão todas em meios eletrônicos que foram disponibilizados, mas o fato é que o único link disponível nesses autos, Folhas 28, não foi possível abrir, posto que o servidor da internet não considerou segura a conexão e viabilizando a abertura. Observo que Gladstone da Silva Cabral tem se dirigido a diversos órgãos públicos, MPF, TCU, CGU, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Presidência, Vice-Presidente da República, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Mato Grosso, CREA, Cresce, Prefeita e Câmara Municipal de Uásia Grande, Supremo Tribunal Federal, sem que tenha obtido sucesso em suas alegações. Não é possível dizer a razão do insucesso lá, mas aqui é decorrente da completa falta de vinculação direta específica das autoridades que denuncia. E aí, com esses fundamentos, ele arquiva o procedimento na Procuradoria da República. Feitos esses esclarecimentos contra a Mastela Fátima, pode concluir pela improcedência da alegação de excesso de prazo na tramitação da ANF e assim que concluo, fazendo referências aqui aos dispositivos próprios da Constituição da República, para concluir no caso específico que, ainda que assim não fosse o presente caso, não se observa irregularidade na atuação do Ministério Público, que justifica a intervenção desse Conselho Nacional, mesmo somente para encaminhá-la à autoridade competente. Uma vez que, ainda que houvesse alguma irregularidade, aqui, tratar-se-ia da atividade fim do exercício do Vice-Procurador Geral da República. A partir dos dados constantes da tabela super, infere-se que a notícia de fato foi regularmente impulsionada e, fundamentadamente, arquivada, não havendo indício de desídia ou retenção dolosa dos autos. Destacar que o expediente aportou na Procuradoria-Geral da República, na iminência do terno mandato do Procurador-Geral, Rodrigo Janot Monteiro de Barra, e no contexto da transição para a atual gestão chefiada pela atual Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira Dodge, circunstância que deve ser sopesada na análise do tempo de tramitação do procedimento. Portanto, aqui não há nenhuma procedência no petito. B, omissão da apuração das irregularidades Minha Casa, Minha Vida e suposta usurpação das atribuições do Ministério Público Federal pelo Parque Estadual. Nesse contexto aqui, no curso dessa representação, por meio de sucessivas petições, o recorrente noticiou a suposta omissão das instituições requeridas em apurar as irregularidades com recursos do programa federal Minha Casa, Minha Vida, em especial suposta invasão das atribuições do Ministério Público Federal pelo Parque Estadual do Inquérito Civil 72-17-06-2016. Eu transcrevo as manifestações e as denúncias do cidadão e trago à colação também os excertos do termo de ajustamento de conduta, Sr. Presidente, que dão a exata noção de que aqui não se estava se discutindo destinação de verbas federais, mas a atuação do parquê do Ministério Público do Estado do Mato Grosso se limitou às questões de natureza ambiental e urbanística e aí, portanto, não atrai ou, de outro modo, qualquer uma verba federal acabaria por retirar as atribuições de todos os ramos do Ministério Público e concentrar no Ministério Público Federal, o que não é razoável nem é assentado no direito e na jurisprudência. Em relação à suposta invasão das competências do Ministério Público Federal pelo Ministério Público do Mato Grosso, não é qualquer indício de irregularidade. Há uma, ainda que seja reconhecida eventual fala da atribuição do órgão estadual para atuar na situação trazida pelo recorrente, tal fato, por si só, não caracteriza infração disciplinar discutimos isso aqui na última sessão, senhor presidente. Do contrário, qualquer um conflito positivo de atribuições levaria à punição daquele que depois se chegasse à conclusão de que não tem atribuição. Na hipótese, em exame, nem mesmo se verifica a existência de conflito de atribuição. O Ministério Público Federal, ao haver sido provocada acerca das notícias de fato tal e tal, entendeu que a atuação era do Ministério Público do Estado do Mato Grosso se limitou às questões ambientais e urbanísticas envolvendo empreendimentos financiados, programa Minha Casa Minha Vida. Então, aqui, essa conclusão fundamentada no arquivamento conjunto que eu transcrevo nos procedimentos próprios, de certa leitura das cláusulas de termos de ajuste de conduta, em especial a 9.13, evidencia que a discussão e as obrigações de estambulado se referia apenas às questões urbanísticas e ambientais relacionadas com o empreendimento residencial Parque das Américas, o qual foi financiado com recursos oriundos do programa Minha Casa Minha Vida. A duas, esse órgão de controle possui competência constitucional para julgar, como eu disse na emenda, para julgar conflitos de atribuição, que sequer houve no caso, e aí eu transcrevo, inclusive, o lead case a respeito do caso, peço para o Vênia para não ler, e em remate, não cabe a esse Conselho Nacional avaliar se ocorreu no caso em Testilho invasão das distribuições de um órgão parquê no outro, porque isso é competência privativa do Procurador-Geral da República. E isso não ocorreu conforme bem disse o próprio Ministério Público Federal. E a três, não há respaldo nos autos da afirmação feita pelo recorrente de que a atuação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso teria desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal conforme transcrição que eu já fiz. E, em outra perspectiva, o conjunto probatório também demonstra não haver inércia das instituições requeridas em promover apurações em relação ao citado Programa Federal ou atuação de forma irregular de procedimentos investigatórios relacionados ao tema. E aí demonstra, inclusive, com as transcrições necessárias dos diversos dispositivos, como eu disse, 19 procedimentos instaurados no Ministério Público Federal e outros tantos no Ministério Público do Estado, senhor presidente, que aí eu peço para não ser repetitivo, que fiz referência no início quando li a emenda, e dessa forma no Ministério Público do Estado também outros tantos procedimentos. Ressalve-se que, segundo consta naquele expediente, em diversos dos feitos listados, houve declínio das atribuições ao Ministério Federal, que demonstra que sempre quando houve, de fato, questão relacionada às atribuições ao Ministério Federal, esses foram encaminhados para o parquê que tinha atribuição de atuar. Em relação ao termo de ajuste de conduta elaborado, nós temos aqui a aplicação do enunciado número 6, ato finalístico da qual não tem atribuição esse Conselho para dele conhecer. E essa conclusão, também eu transcrevo aqui os julgados em que isso já foi reconhecido por esse Conselho Nacional e registre, por fim, que o recorrente participou da audiência em que foram discutidas as condições e subscreveu na qualidade de comprovador e interessado o TAC. Por todo exposto, não há evidência de omissão ou irregularidade na atuação dos órgãos ministeriais no que diz respeito à apuração dos postos ilícitos de execução no programa Minha Casa, Minha Vida no Estado do Mato Grosso, sendo manifestamente improcedentes as alegações sustentadas pelo recorrente. A letra C, da suposta atuação supostamente o persecutório do Ministério Público do Estado do Mato Grosso em processos criminais, o recorrente também afirma que, nas diversas pesquisas por ele apresentadas, que o parquê estadual em tese estaria atuando em seu desfazor em processos criminais de forma a retaliá-lo em diversas irregularidades. e aí eu transcrevo as suas denúncias e digo que percebe-se de plano que o recorrente em todas as oportunidades em que relata a suposta perseguição empreendida pelo Ministério conjuntamente com o que denomina aspas másfia das imobiliárias fechadas, o faz de forma genérica, sem identificar com clareza as condutas perpetradas pelo órgão ministerial que ostentaria o citado viés persecutório. Frize-se, nesse contexto, que as informações prestadas pelo parqueiro Mato Grascento apontam que Gladstone da Silva Cabral figura como requerido em cinco procedimentos criminais. E aqui eu faço referência a esses procedimentos com as respectivas imputações criminais e registro que, com base nesse esclarecimento, vejo que dos cinco procedimentos indicados, apenas dois foram decorrentes da iniciativa do Ministério Público e já foram, inclusive, arquivados com pronunciamentos favoráveis ao recorrente. Ao passo que os outros três, dessa vez, são crimes contra a honra que foram iniciados a partir de iniciativa dos respectivos ofendidos. E o Ministério Público atua, evidentemente, como fiscal da lei nesses feitos. Por outro lado, como se diz, a atuação do parqueiro na persecução criminal possui evidente natureza finalística, de forma que o conteúdo dos atos praticados nesses autos, nesse contexto, não é possível de ser sindicado pelo Conselho Nacional nos termos da independência funcional reconhecida no artigo 127 da Constituição e enunciado número 6, já que já fiz referência. Assim, considerado o caráter genérico das alegações e a carência de provas que a correbore, ainda que minimamente, deve ser mantida a decisão de arquivamento e rejeitada a pretensão recursal. o cometimento de infrações penais por membros do Ministério Público e do Conselho Nacional. A última irregularidade que pode ser extraída das sucessivas petições aviadas pelo recorrente seria a prática de crimes por parte dos membros do Ministério Público e também desse Conselho Nacional, inclusive deste relator. E aí eu transcrevo, Sr. Presidente, para, e vou me permitir não ler, se todos estiverem de acordo, as imputações que são feitas basicamente que o doutor Otávio Brito Lopes, que era o relator desse processo inicialmente, e este conselheiro, junto com outras tantas autoridades da República, inclusive o Procurador-Geral da República, os 503 deputados, 81 senadores, os ministros de Estado, os membros do TCU, o Presidente da República, além de outras autoridades que integram o que é chamado considerando esse conluio generalizado do que ele chama de advogados do crime organizado e integrantes dessa organização do colarinho branco. A gigantesca organização criminosa do colarinho branco. E não há e não faz nenhuma indicação específica de atos de nenhuma dessas autoridades. E aí eu registro, portanto, que da leitura dos trechos transcritos, vê-se que o recorrente, diante de decisões que lhes são contradas, seu entendimento, atribui a diversos agentes públicos a pecha de aspas corruptos, aspas membros de associação comunhosa, fecha aspas, ou psicopatas, também entre aspas, desfigurando o exercício do direito de petição com propósito de utilizado para fim de agressão moral. Enquanto esse direito tenha sido predicado pela Constituição da República como fundamental, esculpido no artigo 5, do inciso 36a da lei fundamental, seu exercício não é absoluto, devendo seus limites do seu âmbito de proteção, respeitar outros bens jurídicos tutelados na ordem constitucional, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, a honra e a imagem. transcrevo aqui a lição de Paulo Gonet, peço permissão para não ler, e finalizo, compreende-se que a relação processual, dada a natureza dialética, pressupõe o enfrentamento de trezes contrárias, tanto entre as partes como essas e o julgador. Todavia, o debate há de ser desenvolvido exclusivamente no plano jurídico, não podendo assumir contornos pessoais sob pena de frustrar o propósito da atividade judicante, que é a participação social. Esse dever de respeito entre as partes veio a ser reforçado na forma do novo Código de Processo Civil, em que eu transcrevo o dispositivo, e concluo, Sr. Presidente, dessa feita, entendo que cópia desses autos devem ser encaminhados à guisa de representação ao Ministério Público Federal com a finalidade de que seja promovido a apuração dos fatos sobre o aspecto criminal, tendo em vista, sim, as levianas menções que foram feitas a várias autoridades da República que merecem o respeito ou merecem, pelo menos, que se decline os fatos da qual se imputa o crime que devem responder. No caso, nenhuma delas foi imputada. Então, eu concluo, Sr. Presidente, pelo conhecimento e desprovimento com a providência de remessa que esse Conselho determine, a remessa da Procuradoria da República como representação para a apuração dos fatos criminais. Doutor Silvio, como vota? Com o relator. Doutor Dermenval. Desculpe, não vamos discutir, não, presidente? Vamos, vamos sim. Quando você colheu os votos, eu quero só entender a parte final. Não, pois não, com certeza. A parte final do seu voto, em discussão. Perdoe-me, só porque... Não, tranquilo, vamos discutir. Vota pela remessa de copa dos autos à Procuradoria da República. Para a apuração de fatos criminais contra o recorrente, o Dr. Glauston. Dos crimes que ele imputa a diversas autoridades, a este relator, ao Dr. Otávio Brito Lopes, ao Procurador-Geral da República, aos 513 deputados, aos 81 deputados. Enfim... É o que me parece, perdoe-me, se... Estou sendo inadequada a minha reflexão. Eu pesquisei rapidamente enquanto viu a defesa da tribuna e o relatório do Conselho Sebastião Cacheta. Parece que, originalmente, o problema todo estava numa disputa no Conselho de Imóveis, lá do Mato Grosso, onde o recorrente tem assento, o sistema confessa e cresce. E aí ele pediu ao Presidente da República que intervisse nesse sistema. O Presidente da República não fez, ele pediu impeachment ao Presidente da República. Aí, como o Presidente da Câmara e os deputados não deu prosseguimento ao impeachment, ele passa a acusar o Presidente da Câmara e os deputados por ato de improbidade. E, em consequência, é o plenário da Câmara, o Presidente do Senado entra nisso e agora vai se ter um cacheta. Tudo isso, mas na origem, o problema todo dele está no Cresce, no Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Mas como é o Secretário de Imóveis? Pois é, possivelmente, eu devo ter atuado nesse processo em algum momento em que o Presidente do Senado arquivou esse impeachment lá atrás. Seguramente atuou ele. Então... Não vai se dar por impedir. Mas, na verdade, talvez o caso aqui seja simplesmente desprovimento e não sei se é o caso de remeter para apuração de crime contra a honra contra o autor. Se vocês me entendem, acho que talvez seja mover mais uma vez a máquina pública. Não sei se é o... Parece que está um pouco fora da curva. Só uma observação, o Conselho Bandeira. não digo nem com relação às demais autoridades, mas especificamente contra o Conselheiro Cacheta, porque especificamente ele foi citado como membro de quadrilha, como criminoso. Então, só por esse fato, acho que a conclusão do voto dele se impõe. Eu, da minha parte, acho que mais em relação... Eu não me sinto em nenhum modo... Acho que são levianas, mas acho que as outras autoridades, provavelmente o Conselheiro que me antecede impõe caminhamento. Para mim, a preocupação era se mover mais uma vez o Ministério Público... Tem uma outra observação que eu queria dizer. enquanto a pessoa oficialmente está no seu juízo perfeito de sanidade, ela tem que ser responsabilizada por aquilo que vem a falar. Então, nesse sentido, caso eventual discussão em relação ao potencial do que foi dito, isso pode ser discutido no âmbito do processo. Podemos votar? Pode falar, doutor. Eu voto com o relator e acrescentaria que... E aí eu submeto ao relator se ele aderiria a essa proposição de que se juntasse os áudios dessa sessão, se degravasse e se encaminhasse conjuntamente o áudio da sessão com o relator. Vou colher os votos. Doutor Silvio Amorim, com o relator e com os acréscimos. Doutor Demerval, com o relator e com os acréscimos. Doutor Lauro, da mesma forma. Doutor Leonardo, já votou. Doutor Eric, com o relator. Doutor Luiz Fernando. Eu voto com o relator, exceto no que se refere a encaminhamento para processamento. Eu acho que é ocupar o Ministério Público mais uma vez com esse mesmo assunto. Doutor Gustavo, com o relator. Doutor Fábio Chica. Bom relator. Doutor Luciano Maia. Desculpe, está justificada a ausência dele. E doutor Marcelo. Sérgio, com o relator e os acréscimos propostos pelo conselheiro, senhora. Proclamo o resultado. O conselho, por maioria, desproveu os recursos com os acréscimos de remessa das peças. Eu acho que não é essa a proclamação. Eu acho que é por unanimidade. Por unanimidade, desproveu o recurso. Ele aderiu? É, proveu o recurso e por maioria apenas na questão da remessa. Ok. Então, proclamo o resultado. Por unanimidade, desproveu o recurso e por maioria, determinou o encaminhamento das peças. Boa tarde a todos. Continuamos o julgamento. Qual é o assunto? O tema agora? Então, faremos um intervalo para o almoço de 20 minutos. Spatiem. Obrigado. Obrigado.